Obrigado. Obrigado. Eu vou botar o polvo aqui para dentro, deixa eu só abrir o slide. Difícil, mas vai dar tudo certo no final. Agora eu já posso botar quem quer para nos ver. Aqui, Beatriz, isso, Beatriz, Leilani, vamos lá. Prontinho, agora vai. Então, meninos e meninas, falávamos na semana passada. Deixa eu só encobrar aqui. Também saiu do lugar. Vamos ver. Vamos abrir aqui. Está tudo aqui, deixa eu ver. Está tudo aqui, ótimo. Então, como conversávamos semana passada, estávamos exatamente, finalizamos aqui os eventos, só repassando, acho que fica melhor a gente repassar essa informação aqui. Os eventos associados ao ciclo ovulatório, ou seja, falávamos da questão desse ciclo no qual ele tem exatamente um padrão, um padrão onde ele se repete a cada mês. Onde utilizamos certamente a questão da média de 28 dias, porém, pode ser, obviamente, o mesmo raciocínio é feito com 30, 32, tanto faz em função disso aí. A questão é que sempre na metade do ciclo você vai ter um evento da ovulação, ou seja, em primeiro lugar, nos primeiros 14 dias você vai ter a fase proliferativa. Primeiro, a fase folicular, a proliferativa é do endométrio. Então, primeiro você tem a fase folicular. Nessa fase folicular, onde você tem um estímulo exatamente de quem? Do hormônio hipofisário FSH, hormônio folículo estimulante, que faz com que você, dentre, obviamente, o repertório de mais de 400 mil folículos, um seja eleito para ser exatamente o que vai ser amadurecido. Porque a mulher, certamente, tem o que? Seu padrão gamético todo já montado. Então, com isso, o que acontece? O FSH vai fazer simplesmente um rompimento do folículo, ou amadurecimento do folículo ovariano. Então, esse amadurecimento ocorre exatamente prevendo um ciclo de 28 dias nos 14 primeiros dias. Então, você vai ter esse amadurecimento. Paralelamente a ele, outro hormônio também está sendo liberado, que é o hormônio luteinizante, o LH. E, ao chegar na metade do ciclo, e essa metade do ciclo, entenda-se, falando de 28 dias, pode ser 48 horas antes ou depois, você vai ter a ação do LH, onde você vai ter o que? A ovulação. Só um minutinho. Vamos ver quem está por aqui. E daí, professor? E daí, que você agora, com esse evento, com a ovulação... Vamos voltar aqui. Com essa ovulação, você tem uma liberação daqui do óvulo. E, é claro, você ainda não chama de óvulo, porque ele vai precisar de um amadurecimento ao longo da chamada trompa de falope, ou tubulterina. Então, você simplesmente, ao longo do folículo, a primeira coisa que você vai liberar é o ovócito primário. Esse ovócito primário, com uma estrutura ovular, ele é o quê? Imóvel. É uma célula, né? Que vai ser o quê? Carregada ao longo da tuba. E, é claro, caso haja a fecundação, ou seja, o encontro de espermatozoide e óvulo, que daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso. No terço médio, na trompa de falópio, você vai ter implantação exatamente da estrutura aqui fecundada, conhecida como célula ovo ou zigoto, com nem mais espermatozoide e nem mais o óvulo. Bem, mas como estamos falando ainda do ciclo ovulatório, o que acontece? Você tem o rompimento, e aí você vai ter com esse rompimento, a formação de uma estrutura, e com isso você termina a fase folicular, começando exatamente no ciclo ovariano, após a metade deste ciclo, a chamada fase lútea, onde você tem o corpo amarelo. Esse corpo amarelo, ele nada mais é do que uma estrutura endócrina, tá bom? É uma glândula endócrina. Ele vai produzir exatamente o quê? Hormônios relacionados exatamente o quê? As características femininas. Então você vai ter aí progesterona e estrógenos. São eles que vão dar o quê? As modificações na mulher. O crescimento dos seios, a questão, obviamente, desse enrijecimento, a questão, obviamente, que dá desenvolvimento do endométrio, obviamente, acompanhado, às vezes, por alterações de humor. Você tem exatamente uma série de modificações que acompanham exatamente em função do quê? Em função dos hormônios feminilizantes. Isso junto, quando você observa o útero, você tem exatamente a fase proliferativa do útero. Ou seja, ele vai ganhando mais volume e ganhando cada vez mais vascularização. Então, com isso, prevendo que vai existir uma fecundação. E lembrem-se, sempre uma ovulação, quando você fala exatamente no ciclo reprodutivo da mulher, sempre vai estar relacionado com o quê? Exatamente com se a mulher ficasse grávida. Então, o corpo todo é preparado para isso. E é claro, se não houver a fecundação, tudo certo, você vai ter o desabarro, vai ter a queda, obviamente, aqui, da estrutura do próprio endométrio. No caso contrário, você vai ter a implantação da estrutura fecundada aqui dentro do endométrio e para ser dado suporte via esses vasos sanguíneos que você tem aí, obviamente, nesse útero. Bem, isso garante exatamente que quando ele entra após o décimo quarto dia, o que você vai ter quando você compara em relação ao ciclo ovariano? A chamada fase lútea, onde a produção desse hormônio é constante, ele aumenta. E isso é interessante, porque o cérebro, ele vai entender o seguinte, quando esse hormônio estrogênio, progesterona, aumentar a corrente sanguínea, ele sabe exatamente que a mulher já amadureceu o seu ovócito, ou seja, o FSH, ele vai sofrer uma redução, ele sofre uma queda, junto com o LH. Ah, porque o cérebro entende também que aconteceu o quê? Uma ovulação. Então, aumentou a progesterona e o estrógeno, o cérebro entende isso aí em função da circulação sanguínea. Isso faz com que você tenha uma redução, o quê? Uma queda do LH e FSH. E essa quantidade de progesterona e estrógeno elevada vai manter também o quê? A estrutura do endométrio, o quê? Conservada. Ela vai estar exatamente o quê? Mais elevada, mais vascularizada. E isso aguardando que haja a circulação. Caso não haja, quando chegar próximo ao 28º dia, como eu falei pra vocês, você começa a ter o quê? Uma queda desses níveis hormonais de estrogênio e progesterona, porque também o corpo amarelo está deixando de ser amarelo. Está se transformando o quê? Na estrutura que chamamos de corpo albicans, ou corpo branco. Então, é uma estrutura que ela deixa de produzir hormônios, está bom? Estrogênio e progesterona. E, consequentemente, o cérebro começa a entender o seguinte, quando houver uma queda de estrogênio e progesterona, o quê que acontece? Vai iniciar aí, opa, passei demais, vai iniciar um novo ciclo. Aí ele volta a elevar FSH e LH, e é claro, esses ciclos são alternados nos ovários. Então, esquerda, direita, ou direita, esquerda, não importa. A cada ciclo ovulatório, a cada ciclo menstrual, cada mês, você vai ter o quê? Um ovário sendo amadurecido em função disso aí. Até o presente momento. Entenderam? Está tudo certo? Tem alguma dúvida que queira esclarecer? E etc. Deixa eu só ver aqui minha vida com a sala. Tudo certo? Tudo bem. Alguma dúvida? Todo mundo sabendo tudo? Tudo bacana? Estão estudando? Porque lembre-se que semana que vem nós temos a nossa querida e boa avaliação, com todo o conteúdo programático da unidade. Não esqueçam disso. Então, está tudo bem. Então, vamos lá. Esse silêncio significa que está muito fácil, professor. Pode tocar o barco. Então, está. Então, vamos aqui. Partilhando com vocês. Deixa eu só... Opa. Bebê-me aguinha aqui. Pronto. Então, isso aqui é apenas só mostrando esses níveis hormonais novamente para vocês. A questão exatamente do fator liberador lá do hipotálamo junto à hipófise, o chamado GNRH. Lembra que isso aqui é o hormônio liberador. Esse R aqui vem do inglês do release. Release é liberar em inglês. E esse GN vem de gonadotrópico ou gonadotrófico. Gônada, obviamente, a gente já explicou aqui que estamos falando de quê? Ovaros para as mulheres e, certamente, testículos para os homens. E aqui você tem a oscilação. E aqui é a escala de tempo. Conforme... Espera aí. Conforme... Você tem aqui. Então, com isso, você tem aqui os 28 dias. Mesma coisa. Olha aqui o evento ovular exatamente próximo ao 14º dia. Já falei que isso pode ser 24, 48 horas antes ou 24, 48 horas depois. Com isso, estrogênio e progesterona aumentando. E, certamente, esses eventos acompanhados aqui do próprio ciclo ovariano. Até chegar ao quê? O corpo lúteo. Ou seja, a questão lá da estrutura do corpo amarelo virando, obviamente, o corpo albicans. E, é claro, deixando de produzir a estrogênio e progesterona. Consequentemente, voltando a aumentar, a elevar o quê? As concentrações de LH e FSH. Mas, vai que, exatamente, ocorra outra coisa. Vamos dizer o seguinte, meninos e meninas. Vamos dizer que, ao invés de nós termos um ciclo ovulatório, tá bom? Normal. Vocês vão ter, exatamente, aí um processo onde vai ocorrer a gravidez. E o que vai ser na gravidez? Para que tenha gravidez, vocês vão precisar, o quê? De uma série de condições, as quais vão, o quê? Favorecer, exatamente, a implantação da célula fecundada. Mas, como é que isso acontece? Por exemplo, quando você tem, exatamente, um encontro, que eu vou explicar mais detalhes mais adiante. Quando você tem um encontro espermatozoide-óvulo, aqui no terço médio da trompa de falópio, o que vai acontecer? Você vai ter uma migração aqui, não mais nem de engamento masculino, mas em engamento feminino. E sim a fusão dos dois. Isso a gente chama de célula-ovo ou zigoto. Então, essa célula-ovo ou zigoto, vai simplesmente o quê? Se implantar aqui na parede do endométrio. Isso se implantando lá, o que vai acontecer? Tem uma sinalização. O organismo sinaliza para o corpo que agora você vai ter uma substituição de estruturas produtoras de hormônio. Como assim? Veja que pelo tempo, quando você tiver essa implantação, nós estamos agora já avançando, não mais dos 28 dias. Você agora está falando exatamente, mais ou menos, uma média de 50 dias. Então, com isso, o que aconteceu? O corpo álbicas, que está aqui, já deixou muito tempo de produzir progesterona e estrogênio. Então, isso vai ter o quê? Uma sinalização, a partir do momento que você tem a implantação da célula-ovo ou zigoto, através de um hormônio, que é conhecido como HCG. Gonadotrofina Coriônica Humana. Opa, fale aí. Pode falar. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Fala. Tem alunas querendo entrar e está pedindo para o senhor disponibilizar o link para a gente enviar para o grupo. Ok, senhorita Emanuele. Faço sim. Só um minutinho, por favor. Compartilhar convite. Pega aí, Emanuele. Copiado. Vou deixar aqui no chat, tá bom? Peraí, só um minuto. Porque ele está meio lentinho também. Só um minuto. Outro vez. Acho que agora vai. Pronto. Apareceu para você, Emanuele? Não. Ok. Ok. Vale. Ana Camila aqui, que também aproveitou o gancho, está me tentando. Pronto. Aí já deixa aí, se alguém solicitar, por favor, vocês façam a gentileza de encaminhar aí para o pessoal. Muito obrigado. Então, continuando. Vai que, exatamente, vocês não ganham na Mega Sena, né, meninos e meninas, mas acertam exatamente nessa loteria que a gente vai falar daqui a pouco, que não chega de ser, deixa de ser uma loteria, ou então, sempre falo que é um dos vestibulares mais difíceis, né? 500 milhões para uma vaga, né? Então, esse aí que é o vestibular. E aí, o que vai acontecer? Deixa eu voltar para cá. Vai acontecer esse evento exatamente de encontro, tá? E a gente vai falar mais detalhes mais adiante. Mas só que eu quero uma coisa aqui, antecipadamente. Qual é? Te mostrar que o sistema de aviso, que acontece exatamente com a estrutura já fecundada, que é a célula ovo zigoto. Quando você tiver a implantação dela aqui, a célula simplesmente, ela vai estar o quê? Já em franca de visão celular, tá bom? E vai mandar uma mensagem. Essa mensagem é através de um hormônio, que é conhecido como gonadotrofina coriônica humana. Aí você fala o seguinte, ah, então é tal do teste de gravidez? É, a gente vai conversar sobre isso aí também, um pouquinho mais adiante. Mas aí, em especial, tem duas questões, né? Quando geralmente as pessoas, ah, mas aí a gente vai fazer o... Quando ocorrer um atraso, vamos fazer lá o teste de urina. Aí é que está, às vezes, o erro. Porque quando você faz o teste de urina, você pode estar certo. Há muito tempo, quando esse hormônio, a gonadotrofina, o HCG, aquele teste de farmácia de urina, quando aparecer isso lá na urina, pode estar certo que já passou bastante tempo do desenvolvimento. Se você fazer uma ultra, está quase ele aqui, ou ele ou ela, não sei, né? Vai ser simplesmente, ela já está te dando quase um tchauzinho, né? Vai ser, oh, eu estou chegando aí, daqui a nove meses eu estou chegando. Então, está quase isso, porque está bem desenvolvido. O mais correto, o mais certo para você detectar exatamente a gravidez previamente é você ter exatamente não o HCG, mas a fração dele molecular, o que a gente chama de beta-HCG. Então, o beta-HCG é o que você localiza no sangue. Então, você, às vezes, com poucas horas, você já começa a ter liberação exatamente desse beta lá na corrente sanguínea. Então, já está para ter uma noção em relação à própria gravidez. com aquela famosa história, né? Ah, não fez nada. Você já chegou? Não, aquelas velhas perguntas. Boas e velhas perguntas. Ah, não sei o que aconteceu. Então, aquele negócio que não sabe, já sabe, né? Então, com isso, o que acontece? Essa marcação, certamente, ocorre, o beta, quando você já tem o quê? Ele a nível do plasma. Acontece exatamente que já está liberado o plasma. Na urina, você pode estar certo que há muito tempo essa gravidez já se iniciou e já aconteceu a implantação, da célula ovuzigoto e, certamente, você não vai ter mais menstruações e muito menos ovulações. E por que isso? Porque os níveis de progesterona e estrógeno vão estar bastante elevados. Então, como você vai ter bastante estrógeno e progesterona elevado, por quê? Porque agora você vai ter uma nova estrutura aí produzindo esses hormônios. E quem vai ser? Vai ser exatamente a placenta. A placenta vai entrar em ação. É a placenta exatamente que assume esse papel permitindo exatamente que você tenha o quê? Uma grande produção de estrógeno e progesterona e garanta o quê? Essa estruturação aí dele até o final da gravidez. Tá? E a gente vai falar mais alguns detalhes, mas daqui a pouco quando eu falar em relação, quando ocorrer a fecundação em si. Tá bom? Alguma perguntinha? Alguma coisa especial? Tudo certo? Então, tá bom. Estão todos sabendo tudo. Vamos lá. Então, com isso, o que aconteceu? Menstruações interrompidas, ovulações também, não ocorre mais nada, vai acontecer simplesmente há os eventos aí de, certamente, para amadurecimento desse embrião. Mas a gente precisa falar também da própria evolução do próprio gameta masculino. Temos que falar o que acontece, certamente, com o senhor espermatozoide, o senhor zordinho, né? Então, com isso, o espermatozoide, ele vai precisar ser o quê? Ter a sua estrutura amadurecida. Mas ele é diferente do óvulo, quando ele surgir. O óvulo é imóvel. Ele não. Ele apresenta exatamente uma estrutura que dá uma grande mobilidade a ele, um flagelo, que bate em alta velocidade em função disso aí. Eu sempre digo, eu gosto de chamar ele, eu falo sempre que ele é um grande carteiro. Por que carteiro? Porque exatamente ele tem uma informação aqui, nessa região próxima ao núcleo, tá bom? Onde você tem uma estrutura que comporta uma enzima que vai dissolver a parede do óvulo, uma estrutura chamada de acrossomo, que daqui a pouco eu vou conversar sobre ela também. Nesse núcleo, que é um núcleo haploide, por que haploide? Você tem aí 23 cromossomos. Lembre-se sempre disso. Você tem a metade da carga genética de um indivíduo. Nós todos possuímos o quê? 46 cromossomos. Então, esses 46 cromossomos garantem exatamente o quê? A formação dos indivíduos. Então, você vai ter aí, simplesmente com isso, o quê? O desenvolvimento do indivíduo, e ele vai simplesmente ter o quê? a formação de todo o seu corpo. Mas todas as células do organismo, seja desde o bulbo capilar até a ponta do dedão, você vai ver sempre 46 cromossomos, exceto no lugar. Apenas as gônadas, ou seja, testículos, e é claro, os ovários, você vai ter 23 cromossomos. Ah, por quê, professor? Porque, é claro, quando você juntar 23 cromossomos do papai com 23 cromossomos da mamãe, você vai surgir com o quê? uma célula ovosigoto com 46, e é claro, sofrendo múltiplas divisões que vocês vão ver dentro em breve, quando passar aí. Tá bom? Bem, com esse raciocínio, o que acontece? A célula vai ter aí um núcleo, tá bom? Onde você vai ter a parte informacional, o acrosomo, onde você vai ter exatamente uma enzima bastante importante, conhecida como hialuronidase, com H, hialuronidase. Então, essa enzima vai solver a capa do óvulo, que é composta de ácido hialurônico, também com H. Então, esse ácido hialurônico que envolve o óvulo vai ser solubilizado pela enzima existente onde? No acrosomo, que é a enzima hialuronidase. Bem, depois, você vai ter uma junção aqui, a gente chama de colo, onde você vai ter exatamente a estrutura do núcleo e logo abaixo aqui, você vai ter exatamente um centríolo, porque você vai ter uma divisão celular depois, tá bom? Então, centríolo, para quem lembra ainda aí de CMC, certamente a estrutura onde você vai ter o quê? A formação dos fusos mitóticos. E uma outra estrutura que vai ser muito importante, uma organela muito importante nisso aí, vai ser a mitocôndria. E por que mitocôndria? Porque a mitocôndria vai exatamente dar o quê? Energia, ATP, para que esse flagelo possa bater, movimentar-se em alta velocidade. Então, a mitocôndria faz o quê? Como vocês já sabem, respiração celular. Então, ela vai utilizar o quê? Açúcar, glicose e transformar isso aí em ATP, CO2 e água. Então, uma molécula de glicose, quando é oxidada pelo oxigênio, forma aí 38 moléculas de ATP, CO2 e água. Tudo isso aí para ele poder se deslocar e ir ao encontro lá no terço médio, no interior da mulher, no terço médio, da trompa de falope. Tudo bem até aí, meninas? Tudo certo? Perguntas? Silêncio significa que está tudo bem, tudo fácil. Então, está bom. Vamos lá. Então, com isso, avançando, enquanto eu estou bebendo água, nós temos um evento que a gente chama de capacitação dos espermatozóides. Os espermatozóides, quando eles são liberados, quando eles são ejaculados, eles não conseguem fertilizar o ovócito. Ele passa por um processo exatamente de capacitação, ou seja, ele vai ficar ativo exatamente para quê? Para que ele possa encontrar com o óvulo e possa romper essa camada dele. Você vai ver depois, eu vou mostrar também isso num vídeo, que existe uma camada aqui na qual permite que ele possa o quê? Ultrapassar, para depois você ter o quê? A junção dos núcleos. Núcleo de quem? Do óvulo, 23 cromossomos, com o núcleo lá do espermatozóide, mais 23 cromossomos. Então, com isso, nesse período de capacitação e com uma média de 7 horas, você vai ter uma autoração, certamente, dessa estrutura, até ele se encontrar lá nas tubas uterinas com esse óvulo. você simplesmente aí, você vai ter um evento em que essa capacitação dos espermatozóides, tá bom? Ela pode também ser feita em vitro, tá? Geralmente, é o que a gente chama de fertilização em vitro e depois você pega esse espermatozóide e o insere diretamente, a parte da carga genética dele, diretamente no núcleo você vai fazer fertilização nas mulheres, fertilização em vitro e fazer implantação na estrutura fecundada. Isso tudo é feito fora da mulher e depois a estrutura ovos e gotas é implantada na mulher, quando a mulher tem dificuldades para engravidar em função disso aí. Então, você tem ao redor desse espermatozóide glicoproteínas, tá bom? De proteção, daí. Então, com isso, você vai liberá-las depois. Com essa liberação, a estrutura do espermatozóide está apta a poder nadar em direção ao ovo. Então, com isso, você vai ter o quê? um forte aumento do batimento desse flagelo para deslocar em função disso aí. Bem, com essa, obviamente, esse preparo, todo esse evento aí, garantindo que ele esteja prontinho para você poder certamente deslocá-lo em direção ao óvulo, você agora já pode falar na reprodução em si. Então, vamos lá. Deixa eu só ver que acho que tem alguém por aqui. qualquer dúvida, senhores e senhoras me interrompam, por favor. Professor, Diga, senhorita Raíssa, boa noite, pode falar. Boa noite, tem algum tempo para o espermatozóide, por exemplo, ele morrer, não funcionar mais? Tipo, não funcionar, não... Você fala no interior da mulher? Isso. Isso, tem, eu vou te contar, vou te contar todos os detalhes, deixa comigo. Espera aí, que tem uma história bem longa para a gente, vai chegar nessa parte aí. Deixa comigo. Vai por mim, dona Raíssa. Contaremos todos os detalhes que todo mundo escondeu de vocês e de você. Vai por mim. E se eu não contar, você me pergunta. Tá bom? Vamos nessa. Então, fecundar. O ato exatamente reprodutivo nada mais é antecedido exatamente pelo evento de fertilização. Tudo começa com isso aí. Mas para você exatamente fertilizar, tá bom? Certamente, você precisa do quê? Da próprio ato em si. Então, vamos lá. Nosso papo começa aqui. Começa exatamente com a própria modificação do corpo feminino. Vamos dizer, garotas e garotos, que você sempre, e eu sempre falo isso para vocês, eu estou falando isso desde o início quando eu falei de reprodução. O corpo da mulher, tudo é preparado, é propício para que você tenha uma gravidez. Ponto. Isso é normal. Ah, mas não quero, quero dois doutorados, já falei, dois doutorados, três mestrados, dois votos ao mundo, quero primeiro escolher uns 10, 20, 30, 50 pretendentes, aí vou pensar se eu vou querer casar ou não. Isso é com você. Mas o corpo não foi informado disso. Você tem 400 mil folículos ovarianos que estão doidos exatamente para o que? Amadurecerem, se juntarem com gameta e formar o que? Propagar essa espécie. Essa é a ideia da modificação do próprio corpo feminino. Isso é preparado para isso. E por que é preparado para isso, professor? Porque você tem que pensar em biologia. Aí voltamos para nós. Você olhar lá, pensar, por exemplo, por lá, vamos dizer, qualquer animal, qualquer mamífero que tiver a cabeça agora, todos eles têm intenção de que? Encontrar um macho. E não precisa ser só mamífero, não. Perdoe-me. Um réptil, crocodilos, salamandras, pensar de repente lá em tartarugas, pensar de repente nos peixes, pensar de repente nos próprios mamíferos, baleias, peixes, cartilaginosos ou não, tubarões ou não. Todos eles, machos e fêmeas, escolhem os melhores da espécie. Essa é a grande verdade. Há uma escolha. E por quê? Para você propagar o melhor padrão genético. Essa é a grande jogada. Reprodução é para isso. Você propagar, obviamente, esse padrão genético do melhor que você tiver para a frente. Aí você vai dizer, ih, que sem graça. É, sem graça para a gente. Mas para a biologia, isso é perfeito. Porque você propagando o melhor da espécie, simplesmente você consegue o quê? juntar o que tem melhor de você, do indivíduo, com o outro indivíduo. E some e cria um indivíduo melhor. Nós todos somos o quê? O resultado desse somatório. Nós somos ímpares no mundo. Igual a nós, não existe ninguém. Não é elogio, não. É verdade mesmo. Porque todos nós somos o resultado exatamente do somatório do quê? Dos nossos pais. E criam exatamente o quê? Um terceiro elemento, que são os fins, que vão ser totalmente diferentes. Então, para isso, e aí é que vem a parte interessante, geralmente, na grande maioria, tá bom? Isso é uma grande maioria, mesmo, sempre é a fêmea que escolhe. Aí você vai dizer, duvido. Claro que é. Se você pensar, por exemplo, na viúva negra, a aranha, ela simplesmente, o macho que não for adequado para ela, simplesmente ela vai excluindo. E depois que o macho fecundar, ela vai devorar ele. Isso é fácil. Abelhas, se você pensar num zangão e numa fêmea, o que acontece? O zangão voa quilômetros e mais quilômetros, lá, indo, 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 voando, voando, voando. Quando ela encontra a rainha, ele consegue fecundar, e depois morre. Então, tudo isso são escolhas. São escolhas exatamente dos mais aptos. Isso vale para as aves, isso vale também para a gente. A gente não escolhe, não. Escolhe sim. E como escolhe? Escolhe tanto, que você varar e pensar, você vê o seguinte, você vê exatamente vários atributos, obviamente, nisso. Ah, mas é um homem que... Não, não tem isso, não. Vocês podem estar certos disso. Quando ocorre a ovulação, querendo ou não querendo, existe uma série de cargas hormonais que dão exatamente um diferencial para vocês do sexo feminino. Isso é normal. Isso é exatamente um evento atrativo, um evento exatamente o quê? No qual você gera exatamente um indivíduo para que você possa o quê? Escolher atrair os melhores componentes participantes da espécie. Isso, exatamente, você vê isso também nos próprios livros. Você vê aqueles rituais de acasalamento, você vê a questão dos machos, das fêmeas, leões, vários animais têm isso, têm esses rituais. E no caso do homem, é a mesma coisa. Você também faz as escolhas. Você certamente não quer se juntar com qualquer um. Isso é normal. E é óbvio. Você quer buscar o melhor, obviamente, do outro. No parceiro, no companheiro, etc. várias características e tudo isso é somado exatamente com o quê? Com o evento biológico. E por que isso está no evento biológico? Porque exatamente existem eventos sensoriais. Existem eventos sensoriais que são dados exatamente o quê? Pelos hormônios. E principalmente, se você notar, isso acontece quando você chega no período o quê? Ovulatório. Pensa numa coisa. No período ovulatório, por exemplo, quando você tem a gravidez, até quando os... Ali é até um bom exemplo. Quando chega na gravidez, os hormônios estrogênicos e progesterona se elevam. Você nota como a grávida fica bonita. O cabelo brilha mais, a pele fica sedosa, os olhos brilham. Aquilo é normal. Aquilo é dado exatamente pelos hormônios femininos. Então, isso acontece também na ovulação. Se vocês não pararam para pensar, pensem nisso. Peraí que a gente tem que botar alguém aqui para dentro. E daí, não tinha parado para pensar nessa história. Pois é. Então, pare e pense de agora em diante. aí você fala, agora você é mais exigente. Exatamente. A ideia é essa. Estou despertando vocês. De vez em quando eu desperto uma e dizer, hum, agora entendi. Eu sabia desse potencial, mas não sabia que tinha tanto. Pois tem. Muito. Vocês é quem determina, moças. Quem disse que vocês é quem não manda. Quem acha que vocês não mandam é só estão te contando mentira. Pode estar certo que vocês mandam e até demais. E daí, professor, conta mais. Eu vou contar. Peraí. Então, como eu disse para vocês, o próprio ato em síganos envolve uma série de questões que vão desde eventos o quê? Do cérebro, eventos, obviamente, associados com a própria psique, com a psique, com a própria fantasia em si, e se somam os hormônios. Vamos dizer que as coisas todas se potencializam. Elas vão se sumando. Obviamente, você quando encontra a pessoa adequada, vale também para o lado do tamanho da mulher, do homem, vale para os dois lados. Isso tudo vai se aumentando, vai se somando. E esse somar, exatamente, vai envolver exatamente os hormônios sexuais. E isso, em especial, é mais interessante por causa do quê? Do estrógeno. E aí é que vem a parte interessante. Toda parte do que o espermatozoide vai ter que vencer depende exatamente de uma adaptação da mulher. Porque daqui a pouco eu vou mostrar isso. Você tem o quê? O próprio canal vaginal, você tem exatamente a entrada para o útero, a questão das trompas de falópio. Esses eventos todos têm que estar propícios para esse encontro. E eu falei uma coisa para vocês. Os estrógenos e hipogestironos aumentam o quê? Contração da musculatura lisa. É como se eles pegassem e puxassem os gametas em direção o quê? A célula, ao ovócito. Olha, que vai se tornar depois o óvulo. Então, isso acontece de uma forma natural. porque exatamente é esse evento que é de atração. É um quimiotático, é o que a gente chama de fator quimiotático em biologia. É uma atrativa exatamente para atrair os gametas, para ver esse encontro. E daí? Bem, isso aí se soma ainda a eu achei que só tinha abelha que tinha isso. Mas nós temos os feromônios. O que são os feromônios? São exatamente aqueles hormônios que dão aquele, vamos dizer assim, despertam vocês. Despertam tanto o lado feminino quanto o lado masculino. você nota particularidades, coisas, às vezes as palavras. É aquela coisa do flete, aquela coisa da corte. Você certamente não é como um passarinho que fica lá o macho batendo as asas ou fica exatamente com cores atraindo ou de repente um tentilhão que vai pegando coisas douradas e botando num ninho e montando melhor o ninho para a fêmea. Mas nós temos os nossos fatores atrativos. Isso é normal. Também. Isso é a biologia. E essa biologia funciona imune. Até hoje. Você pode dizer que não, pode dizer que está imune, pode dizer que está isso e aqui. Mas naquele dia que bate o tchan, já viu. Então com isso, o que acontece? Esses eventos sensoriais vão aumentando. E isso você nota exatamente pelos ovos do sentido. Tem olfato? Tem. Mas tem o que? Visão, tato. Tudo isso vai se juntar e vai exatamente aumentar. E esse aumento, e aí que vem a parte interessante, reflete tanto na mulher como no homem. Ah, mas sempre ouvi falar que o homem é muito mais visual. É. Mas só que a grande diferença dos dois é a seguinte, é o tempo. O tempo exatamente que você tem a questão de estimulação. O tempo de estimulação da mulher é um pouco mais longo, leva um pouco mais de tempo em relação ao homem. Então é aquela famosa história, de vez em quando tem uns homens que são meio coelhinhos. Então você tem que administrar isso, conversa com seu parceiro, ó, vamos com calma e tal, para eliminar, blá, 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 blá. Esse papo todo. Tudo isso aí faz com que você entre exatamente nos eventos de quê? É excitação. E aí que vem a parte interessante também. Você entra no sistema nervoso. O sistema nervoso central, ele se comunica, depois vocês vão aprender, diretamente com o sistema nervoso autônomo. Então com isso, quando você fala em relação à própria mulher, tudo isso faz com que ela, o quê? Prepare o ambiente para a chegada de quem? Dos gametas. Então com isso, o que que acontece aí? Várias células vão entrar exatamente em ação em função disso. Primeira delas, glândulas de Bartolim. Ela que vai dar exatamente o que é a questão da lubrificação vaginal. Há uma alteração nessa região em função disso. E por que ocorre, garotas e garotos? Porque simplesmente é o seguinte, no primeiro do volatório isso vai acontecer. Mas se houver exatamente um estímulo por parte do parceiro ou da parceira, essa lubrificação é o dobro, é muito maior. E quanto mais tiver, mais favorecerá o que? A natação. Lembre-se que quem tem que nadar, quem tem que correr atrás, quem é? O espermatozoide. O óvulo está ali esperando tranquilamente lá no terço médio da tampa de falope. Está lá andando até lá, está chegando até lá. E ele está migrando até lá. Bem, e com isso, outros eventos vão acontecer. você tem, por exemplo, a proteção do clitóris. Isso, já falei para vocês, o clitóris é similar ao quê? Ao pênis. É a mesma coisa. A mesma estrutura mecânica, a mesma estrutura anatômica é igualzinho. mas só que é claro, um é menor, outro é maior. Então, com isso, o que vai acontecer? Outros eventos vão puxando. Você tem a turgência dos pequenos e grandes lados, consequentemente. Então, com isso, você tem o desenvolvimento para que haja aumento de temperatura, hormônios de uma antrenação, o próprio alongamento da própria vagina, distensão. Tudo isso se soma para você ter exatamente o evento que você vai combinar com quem? Com o próprio orgasmo. E isso que é a parte interessante também. Quando a mulher atinge o orgasmo, isso é um tempo maior do que o homem. Então, é aquela famosa história. É mais fácil ele esperar por ela do que ela esperar por ele. Então, é a famosa conversa. Então, é aquele negócio que nada que um bom bate-papo não se acerte as coisas. Mas isso exatamente é uma questão biológica. Porque o homem, para poder exatamente após essa corte, todo esse... tudo isso aí prepara o ambiente e, consequentemente, vai fazer com que haja, certamente, aí favoreça essa passagem de gametas em direção ao ambiente feminino. Até aí. Tudo certo, meninos e meninas? Tudo bacana? É bom ter esse papo quando a gente está ao vivo, mas tem que ser online por enquanto. Mas diga aí. Fala, Raíssa, o que aconteceu? Enquanto eu bebo água. Mas pode contar. Quem está falando? É, Emanuele. Então, fala, senhorita Emanuele. O que eu posso te ajudar? Dizem algumas pessoas, assim, que quando a mulher está próximo do período, ela... Eu não sei se é questão hormonal, mas, assim, eu não sei se é o cheiro, o cheiro que fica mais ativo e que aguça o homem. Isso é mito ou é verdade? Verdade é verdade. Os feromônios. Verdade é verdade. Verdade. Isso aí, exatamente... Pode falar, desculpa. Não. E lá atrás, o senhor falou que toda... Todo mês, a gente se prepara, né? Para engravidar. Não foi isso? O nosso corpo feminino... Todas as populações são para isso. Pronto. E daí, esse processo... Esse processo da menstruação ocorre por conta que não gerou a criança e a gente menstrua, não é isso? Não ocorreu o encontro dos gametas, isso mesmo. Sim. Como você não teve o encontro do gameta masculino e feminino, consequentemente, não teve exatamente esse evento. Já vou te dar a palavra. Se tratando... Pode falar. Se tratando de... De... menstruação é uma coisa de fato chata, né? Aí, o pessoal... As pessoas dizem ah, porque não menstruar não é legal porque é da natureza feminina a menstruação. Mas, na verdade, não, né? Porque muitos médicos dizem que é apenas para essa ocorrência aí, que é a gravidez. Não é isso? Mais ou menos, Visa. Então, o nosso corpo ele sente que a gente... Então, de certa forma, o nosso corpo vai sentir isso desde quando a gente toma algum medicamento para levar três, seis meses sem menstruar? Ah, agora você atingiu um ponto que a gente vai discutir. Esse é o grande questão. Você fala em relação ao próprio tempo que você fica sem a menstruação em função do anticoncepcional. É isso que a gente está conversando? Não. É, de maneira geral, né? De maneira geral. Porque se eu pudesse encontrar uma maneira que eu não tivesse esse processo aí, eu... Vou te contar. Mas eu sei, eu estou entendendo onde você quer chegar. A gente vai conversar isso aí. Tem uma coisa exatamente que a gente vai falar sobre isso. Eu posso até falar agora. Deixa eu só ver o que a Camille quer falar. Ver se eu consigo conciliar e responder as duas. Diga, Camille. Fala. Era exatamente isso. Em relação a... Perfeito. Se existia alguma forma que não fosse mais saudável, vamos dizer assim, da gente passar por esse... Não passar por esse período, na verdade. E a Itália falar também que se essa aula fosse presencial nossa, seria muito perfeita. Perfeito. 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 Dá para juntar as duas respostas aí. Antes, tá bom? Até um certo tempo existia um médico, ele morreu, ele faleceu, chamado Simar Coutinho. Simar Coutinho sempre dizia que a menstruação é uma sangria desnecessária. Mas se eu virar para vocês e te disser o seguinte, você vai ter um... A gente não está aqui em CMC, mas você tem um processo de visão celular onde a gente atinge a chamada meiose fase 2. Qual é a meiose fase 2? É onde você tem exatamente uma das etapas chamadas metáfase. Metáfase. As células estão paralisadas exatamente na placa equatorial, ou seja, na metade da célula. O que eu quero te dizer com isso? Isso é seu folículo ovariano. Quando você nasce, quando você tem exatamente 400 mil folículos viáveis, desde o seu nascimento, desde a sua idade intrauterina, você tem exatamente essas células já formadas. E aí vem uma grande questão. Aí eu vou te entender, vou te mostrar para você por que a menstruação é tão importante. pelo seguinte, penso na coisa, vamos dizer, não agora que os senhoritas têm, obviamente, 18, 20 anos de idade, mas um belo dia, vocês vão ter 40, vão ter 50, vão ter uma idade mais avançada. Vamos raciocinar juntos. Nesse belo dia que chegar 40 ou 50, você estiver sempre tomando o anticoncepcional. E nunca você tiver uma menstruação. Vamos pensar o seguinte, passa 20 anos sem ter. Vocês garantem, vocês colocam a mão no fogo para mim que as células que estão lá, que saíram, vocês saíram da, como eu expliquei, vocês saíram da barriga da mãe de vocês com essas células todas aí viáveis, tá bom? Estão todas prontas para serem fecundadas. Vocês me garantem que não sofriam nenhuma alteração cromossômica nessas células? Por 20, 40 anos, ela paralisada na etapa de metáfase? Sem continuar. Com certeza não. Aí é que está. Aí vem a seleção exatamente da natureza. Quando você escolhe ao acaso as células para serem o quê? Amadurecidas e você sofrer ovulação, o que você está selecionando? Tirando. Ah, mas vai ser um acaso, professor. É, mas é melhor do que não tirar. Porque senão, no dia que você parar o anticoncepcional e ficar grávida, a probabilidade também de ter alguma célula inviável vai ser maior. Isso aí é certo. Isso aí é certo. Deixa eu só fechar a fase. Aí, se eu te dou a palavra. Então, isso é certíssimo. Então, o evento menstruação, ele é importante. Por quê? Você libera. Ah, mas pode ser que eu não libere também nenhuma. Ah, mas a probabilidade que você tem também de não liberar, você passar 20 anos sem menstruar e simplesmente também não liberar nada, é muito maior. Te abre um leque de possibilidades que de repente não poderiam ocorrer. Então, você vai excluir células inviáveis. Ou seja, eu estou te falando exatamente que há uma possibilidade de você ter células com mutações, quebra de cromossomos, que é normal. Quando você tem exatamente o quê? Paralisado essa divisão celular. Porque depois que a... Lembra que eu te estava falando agora que você libera o ovócito? O ovócito, quando ele virar o óvulo, a divisão celular continua. E aí a questão, aí ela vira o óvulo no final. Mas aí que está o problema. Será que aquela célula que foi escolhida ao acaso é uma célula viável? Você não tem como responder. Esse é o ponto. Então, a misturação acaba tendo uma função bastante importante. Ela não é de necessário. Ao contrário, você tem uma troca constante, exatamente o quê? Da camada tecidual, do enométrio. E isso é essencial para vocês. Você precisa. Você pode alternar exatamente os métodos contraceptivos. Ah, eu vou, de repente, fazer a questão do anticoncepcional agora, não tempos, o preservativo. Pode. Uma boa. Tranquilo. Pode ser também. Mas, contanto que você tenha esses ciclos menstruais. Isso é importante também. Tá bom? É importante ter isso aí. Deixa eu só dar a palavra para a Raíssa e depois eu te devolvo, Manoela. Vamos lá, Raíssa. Manoela. É, professor, mas essa modificação ou essa modificação de célula, essa falha, tipo falha na célula, só seria viável se a gente quisesse engravidar. Por acaso, se a gente já quisesse parar de tomar o remédio perto da menopausa, não teria problema ou poderia causar outros problemas? Não, na menopausa já foi. Na menopausa, simplesmente, você não vai ter mais possibilidade. O que é a menopausa? A menopausa é a ausência exatamente de 500 ciclos avulatórios. Você não vai ter mais estímulo. Parou. É isso. Tem mais. É isso que eu estou falando. Se eu quiser... Pode falar, desculpa. Se eu quiser começar agora a tomar remédio e parar só lá para os 40 e tantos perto da menopausa, então não vai ter nenhum problema. Opção sua? Entendi. Opção sua. Mas sabendo disso aí. O que eu, geralmente, quando me fazem essa pergunta, eu falo o seguinte, olha, o interessante é você tomar, depois você dá uma interrupção, depois volta de novo, vai trocando. Vai trocando. Vai alternando, perdão, trocando não. Vai alternando os períodos. Quando você encontra a lação anticoncepcional seu evento mais viável, você vai trocando aí. Deixa eu só passar para a Helena, depois eu te devolvo o Camilo e depois eu vou para a Emanuel. Fala lá, Neylande. Pergunta. Professor, nenhuma pergunta, mas um comentário. Algumas mulheres são opções e outras, por terem a endometriose como diagnóstico, acaba sendo obrigada aos alunos de concepcional contínuo por um longo período da vida. É isso? Isso. Existem também fatores como esse, Neylande. Por isso que eu não estou restringindo o leque. Eu estou comentando, estão comentando que numa situação de viabilidade, tem uma série de questões que têm que ser levantadas. Pode ter problemas hormonais, pode ter, às vezes, o próprio evento toma anticoncepcional mais cedo. Não é só para a questão de revida sexual, é a questão simplesmente anticoncepcional para o quê? Diminuir enjôos, diminuir dor de cabeça, uma série de outros fatores. Às vezes espinhas, gorduras, porque exatamente o estrógeno, ele mexe com reserva de gordura. Então tudo isso aí tem que ser considerado. É um papo com o ginecologista. Acabou. E você dosar os hormônios, o que eu também sempre sou a favor. Não se prescreve anticoncepcional para todo mundo igual como é bala juquinha. Não é assim. Você dosa a mulher, dosa o hormônio, vê qual é a concentração e vê se aquilo de repente funciona. Essa seria a verdade. Camille e Emanuele. Para poder continuar. Era a coisa de Leilene. Mesma coisa de Leilene. O senhor já respondeu de novo. Eu leio pensamento. Tá bom. Então tudo bem. Fala, Emanuele. Fecha aí. Que aí eu sigo. É, professor. Porque assim, como o senhor falou aí há pouco, depende de cada situação, né? No meu caso, em especial, eu estou próximo do, o senhor fala aí, dos 18, e eu me sinto uma velha aqui porque eu tenho 35. Mas assim, eu tenho SOP, né? Que é a síndrome do ovário policístico, certo? E muito nova, descobri, e fiz o tratamento contínuo de anticoncepcionais. E a dosagem muito alta, né? E essas dosagens, eu tive várias complicações por conta disso, né? E depois, eu resolvi me abster disso e fui para o DIU, que é o hormonal também, o Mirena. Parecia que eu tinha colocado, eu não sei nem o quê, um antídoto, assim, no meu corpo, porque eu fiquei... É, por isso que eu falo, tem que se fazer um estudo, claro, é mais sensato isso. Mas assim, é porque eu quero chegar na questão menstruação. E quando eu tirei o DIU, quando eu tirei o DIU, eu percebi que não era igual como corria nos meses normais. Parecia que algo ficou preso lá e descia os coágulos bastante escuro, bastante... Então, quando o senhor fala que realmente é um processo natural e que a mulher precisa, tem necessidade de menstruar, eu tive relação com isso, né? Fiz uma relação com isso, porque, de fato, alguma necessidade... Troca de camadas de tecidos. Exatamente. Isso. Correto. Correto. O raciocínio está certo. Você exatamente está falando o que eu estou dizendo. E até vem o evento DIU em si, às vezes, certas mulheres falam isso quando retiram, às vezes você aumenta o fluxo, tem essa questão, sim. Mas o interessante é fazer alternância. Não só ficar em hormônios, porque o hormônio, vou falar uma coisa agora para todo mundo ao mesmo tempo, é o seguinte, ele é eficiente, é, mas só que tem um detalhe. Por exemplo, se você se esmarre de parar agora e querer ter filho daqui a dois meses, às vezes não funciona assim. Às vezes você precisa renovar, todo aquele ciclo precisa novamente entrar em homeostasia, precisa novamente ser, regulado. Então, o processo que é contínuo, tá? Não é uma coisa tipo, ah, mas aí, eu acho engraçado, não vocês estão falando isso, mas já tive turma falando assim, ah, mas minha amiga no Cedion, minha amiga da terceira casa, eu sempre brinco, minha amiga lá da terceira casa, da ladeira à esquerda, lá da curva, não sei de onde, teve um filho com um mês. Isso é um em um milhão. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é relativo, lembre-se, a gente está falando de fisiologia. Fisiologia não é um relógio correto. Hoje eu estava dando aula sobre hormônios e a gente falou exatamente sobre isso. O que que acontece? Essa sincronia pode alterar. Você pode ter vários fatores aí que podem entrar no meio dessa história. A condição psicológica, a pressão, de repente, o próprio casal se pressionando, a própria mulher se cobrando, nessa sociedade machista que a gente vive. Então, tudo isso aí é um somatório. A gente não pode dizer vai ser assim, um mês depois, vai estar tudo certinho, vai estar já previsto lá teste positivo. Não, não é bem assim. A gente sabe disso. Tem fatores que entram aí. Mas, o que eu quero deixar claro com isso, e até como a Nelene bem que tocou, tem, isso aí tem a questão de, você falou de ovário policístico, tem endometriose, tem diversos eventos, sem contar os hormonais, que podem interferir nesse processo todo, nessa balança, nessa homeostase. Então, você sempre tem que fazer uma avaliação completa para você ter, dar esse passo da maternidade ou qualquer coisa parecida. Entenderam, moças e moços? Pronto. Deixa eu continuar um pouquinho mais, que aí depois a gente para de novo para discussões. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, e daí, professor? Bem, e daí? Pulamos aquela fase das preliminares, né? Opa! Então, vamos agora, exatamente, chegamos à fertilização. deixa eu agora mostrar uma coisa para vocês. Só um minutinho. Fertilizar. E aí a gente vai discutir exatamente, e esse é um dos maiores, às vezes, você tem uma confusão banada com esses termos em função disso aí. Tá, meninos? Isso é que a gente vai discutir agora. Peraí. E aí? Deixa eu primeiro, claro, pegar meu... Nossa, só um minutinho. aqui, contra o C. Vamos ver aqui, moças e moços. Grota, deixa eu botar aqui mesmo. só um minutinho, deixa eu carregar que eu já partilhei, vou partilhar com vocês. só um minutinho, só um minutinho, meninas e meninas. só um minutinho. Continuar. Vamos lá. Partilhar. Vamos agora para um vídeozinho. Deixa eu ver. Fertilização. Fertilização, certamente, é o evento onde você vai começar, a gente sempre brinca, que é a epopeia dos espermatozoides. Estamos vendo exatamente aqui, essa nuvem que você está vendo aqui, nada mais é do que o que mais ou menos uma média de 500 milhões de células tentando buscar exatamente o que? Esse espaço, esse local, esse encontro aí com o óvulo, lá no terço médio da trompa de falope. Então, o que acontece aí? Vamos deixar aí as coisas acontecerem. Você certamente teve todo aquele evento em que há toda essa corte, todo esse encontro, obviamente, todas essas possibilidades aí de coisas que podem dar errado também, porque mesmo os espermatozoides todos sendo liberados ao mesmo tempo, a gente tem que pensar o seguinte, eu estou falando agora de aparelho reprodutor masculino, você tem o mesmo local de saída onde passa a urina pela região peniana, você também tem a região, ou seja, excreta, que é ácido, você também tem o que? As células. Essas células são altamente sensíveis ao que? A ácido, PHs baixos, então ela morre facilmente. Então, quer dizer, tanto vale isso no pênis do homem, como isso vale também o que? Na vagina da mulher. Por isso que ambos os locais têm que estar o que? De determinada forma com o PH mais alcalino. Isso faz com que eles sobrevivam, exatamente essa migração. Não é à toa que você tem 500 milhões, que eu só preciso de uma célula, tá? Então, com isso, o que vai acontecer aí? Essa migração vai começar e eles vão todos nadando desesperadamente ao redor de um objetivo. Quimiotaticamente, tá bom? Eles vão ter aqui, a questão do ácido que eu estava falando. Eles são simplesmente, ó, peraí, avancei demais. Aqui, simplesmente eles são, ó, vou mostrar aqui. Destruídos. O ácido exatamente desintegra as membranas deles. Eles morrem, mas por esse motivo, você tem aí 500 milhões no mês dessa história. Então, essa migração vai ocorrer, isso certamente vai proteger e tem um detalhe. O esperma, ele não faz apenas, ele é um outro ponto também que às vezes há uma confusão nisso. Ele não cuida apenas do evento nutritivo, do evento exatamente de liberação para os ramentos masculinos no homem. Ele também vai ajudar nesse deslocamento na mulher, porque essa alcalinização vai ocorrer ao longo do quê? Da própria vagina em direção ao útero. Então, com isso, o que acontece? Esses eventos de preparação do ambiente vão estar associados ao esperma, porque o esperma é uma composição de vários líquidos. Você tem ali açúcares, como frutose, açúcares de pequena, de baixo peso molecular, que são rapidamente consumidos pelas mitocôndrias para ele poder nadar, ele bater exatamente o que? A questão exatamente dos flagelos. Ele permite essa natabilidade, porque alguns deles não vão ter essa capacidade, mas a grande maioria vai conseguir fazer esse deslocamento até o que vocês estão vendo aqui no fundo? Exatamente o colo do útero. Então, com isso, eles vão atravessar todo o canal vaginal e se você estiver no período da ovulação, aquilo ali tudo é musculatura lisa, ele vai fazer isso, vai puxar. É como se ele fizesse, fechasse e puxasse. Então, ele vai empurrando. E o líquido que você tem, o líquido exatamente que você tem via ou próprias glândulas de Bartolin, fazem com que você faça o quê? Uma lubrificação de todo o local. Ou seja, facilitando essa natação dessas células em virtude disso aí. Tá bom? E daí, moços e moças. Olha o colo do útero lá. Aqui, após isso, quando ele chegar aqui, ele vai adiar de cara com o útero e vai precisar fazer algumas coisinhas que eu já vou conversar aí. Então, ele está chegando, passando por esses eventos, passou pelos eventos, obviamente, iniciais, e ele vai nadar exatamente o quê? Através desse muco cervical. A própria mulher, através do seu muco, favorece exatamente essa natação. Então, eles acabam, obviamente, indo em direção ao útero, mas aí, o que vai acontecer? Muitos deles vão morrer no meio do caminho. Mas lembre-se, continuam sendo 500 milhões aí, prontos para atingir essa meta. E tem mais uma coisa, vai existir um grande problema nisso. Quem é que está ovulando? Ovário? Direito ou esquerdo? Então, isso aí também vão ter fatores quimiotáticos que vão atrair essas células em direção exatamente o quê? a própria estrutura da mulher. E tem uma coisa, e aqui vem uma parte interessante. Você ainda tem as células de defesa daqui. As células de defesa que protegem naturalmente, obviamente, o ambiente feminino, vão tentar destruir as células. Querendo ou não, moças, e moças e moças, vocês têm exatamente o quê? Células estranhas. Quando vocês aprenderem imunomatologia, vocês vão ver o seguinte, tudo que é estranho, o organismo destrói. inclusive isso aqui. Então, tem várias células de defesa. Deixa eu ver se tem uma aqui que dá para ver. Inclusive, aqui. Deixa eu ver um pouquinho melhor. Espera aí. Eles estão nadando aqui. Espera aí, vou mostrar. E aí tem células. Espera aí, espera aí, ele está nadando, subindo. E ele vai dar de cara exatamente, olha lá, aqueles pontos brancos ali. São macrófagos. São células exatamente fagocitárias. Então, elas vão estar o quê? Protegendo, certamente, a mulher em relação a eventos como bactérias e outras coisas, mas também vai acabar destruindo os espermatozoides. Então, uma parte também vai ficar aí. Como eu falei, esse vestibular é difícil. Não é para todo mundo, não. Então, com isso, eles continuam a nadar, vão ser digeridos, tá bom? Por isso, eles acabam morrendo e outros vão seguir. Lembre-se, 500 milhões estão aí no jogo. E lá vão eles. E aí, ó, aqui tem a grande questão. Lembra que eu falei? Esquerda ou direita? Quem é que está ovulando? Quem será? Então, você vai ter fatores quimiotáticos que simplesmente vão definir o quê? Essa atração. Alguns, teimosos, vão lá para o outro lado. Quando chegarem para o outro lado, não vão encontrar nenhuma célula. O que que acontece? Vão morrer e vão ser absorvidos. Simplesmente é célula, é proteína. Vai virar nutriente para as células do quê? Femininas. Então, isso vai ser o quê? Vai ser, obviamente, absorvido. Mas só que dentro da tuba uterina, olha o que você tem aqui. Uma série de cílios. E esses cílios têm uma função bem interessante. Como a célula feminina é imóvel, deixa eu mostrar daqui a pouco aí. Você vai ter célula imóvel, tá bom? Isso aqui, você está vendo aqui, é uma coroa que você tem ao redor de células. Exatamente, ao redor do óvulo. Tá? Então, você vai ter uma série de células ali, é camada de celulares que eu vou te mostrar daqui a pouco, que envolve o óvulo. Então, ele vai ter que transpor essa camada, vai ter que transpor a parede do óvulo até poder fecundar ele. Então, tem muitas etapas a serem vencidas. E o óvulo está sendo empurrado. Repara que não tem flagelo, não tem cílio, não tem nada. Ele vai sendo empurrado pelos cílios, exatamente porque dá trompa de falópio. E eles estão exatamente nadando nessa direção para encontrar especificamente lá a estrutura. Alguns vão ficar lá presos também, não vão ter força para sair. E lá vai ele em buscar, obviamente, nesse ponto aí específico. Vai aumentar a atividade em função exatamente do fator quimiotático que você é produzido pelo talai, o gameta feminino. Tá bom? Você vai ter exatamente aqui a chamada da zona pelúcida que lembra o seguinte, lembra que quando o folículo ovariano se rompeu, ele criou uma cicatriz lá no ovário, né? Então, ficou uma ferida mesmo, tipo um buraquinho. Ele arrasta todas as células, tá bom? Ao redor dele em direção à trompa de falópio. Então, tem uma camada de células ao redor, que a gente chama isso aí também de corona radiata, tá? E elas juntam-se, tá? e formam uma parede celular ao redor dela. Então, aqui no meio vai estar aqui o ovo. Então, ele tá indo e vai buscar aí, então, com isso, mesmo assim, ó, estamos falando em 300 milhões para tentar chegar lá na estrutura da tal da corona radiata, aqui na frente. E ele vai passando, mas só que não é qualquer lugar que ele vai encontrar isso aí. Ainda tem a camada que a gente chama de zona pelúcida, tá bom? Tem um ponto específico, deixa eu ver se é esse aqui, ainda não. tem um ponto específico, exatamente, que vai acontecer o quê? Aqui. Ele simplesmente vai o quê? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que ele foi meio rápido. Meio rapidinho. Peraí. Um ponto específico na estrutura do óvulo que ele vai entrar, mas somente um, que é exatamente o que a gente chama de cone de atração. O cone de atração é um ponto exclusivo, único, onde apenas um espermatozoide entra, mas tem uma coisa, não entra todo o espermatozoide, você vai ter apenas o que é a parte do núcleo, o resto fica fora, vai ser digerido e morrer. E você vai ver o que vai acontecer com o resto. Aqui na estrutura extrema, você tem o quê? O acrossomo. O acrossomo, você tem o quê? As enzimas. Lembra que eu te falei que você tinha as enzimas? Então, você vai ter as enzimas aqui, que é a hialuronidase, com a letra H, no início, para romper o que? A camada de ácido hialurônico, essa capa de glicoproteínas que envolve a estrutura do óvulo. Com esse raciocínio, meninos e meninas, você começa a romper, ele está rompendo, para dissolver exatamente a estrutura. E o acrossomo vai liberar as enzimas e vai começar a dissolvilizar isso aí. E ele vai entrar. Quando ele entrar, a parte de fora fica aí, vai acontecer uma coisa bem interessante. A membrana, vai ser um sinal para essa membrana toda lacrar. Ela simplesmente se fecha. Os outros vão ficar tentando bater aqui e entrar. Não vão conseguir, porque apenas um irá fecundar. Consequentemente, os demais vão morrer, ser destruídos e todos absorvidos em função disso aí. Apenas a fertilização será feita por um único espermatozoide. Então, isso faz com que você tenha apenas uma única célula. Aí, eu vou te dizer a resposta da Raíssa. A Raíssa tinha me perguntado o seguinte, professor, quanto tempo leva para um espermatozoide exatamente quando estiver dentro da estrutura, dentro exatamente do ambiente feminino? Aí, eu te falo, leva exatamente 48 horas. E qual é o grande problema nisso aí? Exatamente, eu já posso até adiantar com essa pergunta, a questão da famosa tabela. Já ouviu falar da história da tabelinha? Vocês já ouviram falar. Que tabela é essa, professor? Eu nunca ouvi falar porque eu não sei essas coisas. Tá bom, eu te explico. A tabela é o seguinte, você parte do período em que você tem o quê? O período folicular e o período exatamente lúteo. Então, você sabe que tem o quê? Antes do quê? 14 dias até a metade de um ciclo, de 28, né? A metade do ciclo ocorre a ovulação, ali você vai ter liberação do ovócito e antes você tem o quê? O preparo do folículo e depois já liberou o folículo. Ótimo. Isso é para o relógio, né? Se a gente pensar, por exemplo, que existe, de repente, hormônios, existe a questão, obviamente, do dia a dia, a questão, certamente, do estresse, várias questões aí que podem antecipar ou podem retardar isso aí. Ou seja, pode ocorrer simplesmente um atraso de 24 horas. Aí, olha o meu raciocínio, Raíssa. Se você tem uma célula como espermatozoide que dura 48, ah, mas as outras vão ser destruídas, professor. Concordo, mas basta uma, né? Vai que exatamente aquela, dá uma encostadinha ali do lado e falar, ih, olha quem está passando por aqui, ó, aqui, vai lá e fecunda. Então, com isso, por isso que é tão perigoso a questão de você usar a tabela, que a tabela pode ter um erro como esse, porque exatamente, ou então, a famosa história da coito interrompido e por aí, vai que a gente vai comentar daqui a pouco os métodos de contracepção, tá? Então, esses eventos, você confiar muito exatamente nesse time aí, é meio perigoso, tá? Pode acontecer eventos que façam o que? Acelerar a ovulação ou retarda a ovulação. Por isso, que é mais, obviamente, aceitável a questão lá do preservativo e o anticoncepcional e outras coisas mais que vamos falar em DIU e por aí. Bem, com esse raciocínio, só para continuar, você vai ter o que? A membrana do ovócio aí vai impedir, vai começar a lacrar, os outros não vão começar a entrar e com isso, você vai ter a destruição de quem? Dos demais células. Então, todos eles vão ser destruídos e ele vai começar a fazer o quê? Uma, o que a gente chama de lacrar a própria célula, então ela se fecha e ela, é claro, as demais que vão estar aqui presas vão ser todas o quê? Digeridas, processadas e absorvidas, obviamente, aí pelo próprio organismo, tá? É claro, essa célula fecundada, ela assim, antes disso, o que que acontece? Deixa eu mostrar uma coisa aqui, que esse vídeo permite isso. Reparem que aqui, peraí, deixa eu mostrar uma coisa aqui, quando você olha exatamente a entrada do núcleo do espermatozoide, eu quero aqui demonstrar, aqui, você, lembra que tinha os centríolos? Como eu falei agora? Centríolos é uma estrutura que vai formar exatamente a estrutura dos chamados fusos, bictóticos, isso aqui é do espermatozoide, tá? Toda membrana vai se desfazer, por quê? Logo, logo, vai encontrar aqui com a carga genética da fêmea, da mãe. Então, com isso que acontece, o macho vai liberar o quê? Esse material genético e eles vão fusionar, por isso que os 23 cromossomos que estão aqui vão juntar com os 23 cromossomos dela, e você vai ter uma célula com 46. Então, você não vai ter mais óvulo, não vai ter mais espermatozoide, você vai ter uma célula ovo ou zigoto. É isso que vai acontecer agora. Aí, desfaz, você vai juntar a carga genética a todo mundo, todo mundo aí, tá? Isso que você está exatamente vendo é a fusão dos chamados pronúcleos masculinos junto com o núcleo feminino, aqui ó, os 23 cromossomos. Aqui os cromossomos espiralizados. Lembre-se que cromossomos, meninos e meninas, nada mais é do que o quê? DNA compactado, cheio de informação. Então, informação do papai e informação da mamãe. Você mistura os dois. E com isso aí, você junta aqui, olha os centrios aqui, você tem exatamente os fusos mitóticos, onde você tem o quê? O cromossomo preso, em função disso aí. Depois disso, e tem um detalhe, uma coisa que eu esqueci, lembra da história da divisão meiótica, que eu estava falando que a célula fica estacionária lá, não sei quantos anos, o óvulo vai terminar isso aí. Quando ele terminar exatamente esse processo, ele vira essa célula ploide. Aí ele fica apto para ver a junção dos cromossomos, tanto do masculino como o feminino. Aqui você acaba na divisão, ó, exatamente do feminino. E agora, 23 cromossomos. 23 cromossomos prontos, vai permitir que haja o que é chamado o quê? Fusão dos pronúcleos. E os pronúcleos vão se juntar do homem e da mulher. Eles se juntam e você vai ter um C diploide com 46 cromossomos. Aqui, ó, parou. Isso aqui é a placa equatorial. Isso aqui está exatamente na metade da célula. Mas que célula é essa agora? Estamos falando da célula ovo ou zigoto. Você acabou exatamente quando o espermatozoide entrou, fez exatamente o quê? O processo de fertilização, ele acaba e você tem o processo de fecundação. Fecundar é isso aí. Então, você faz com que surja o quê? Um único genoma, ou seja, um único padrão genético para essa célula. Então, agora, a célula ovo ou zigoto vai estar o quê? Uma soma do pai e da mãe. Por isso que a gente fala que nós, todos, filhos, somos o quê? Somatório dos nossos pais. Por isso que nós somos únicos. Então, com isso, você vai ter esse somatório, tudo vai se juntar agora, e ele continua a divisão celular. Então, aí você vai ter agora os chamados autossomos, cromossomos sexuais aí no meio, e aí você vai ter as divisões celulares. Em especial, estamos falando de quem? Da mitose. Mitose é a divisão de onde você tem o quê? A partir de uma célula mãe, você origina outras duas células filhas exatamente iguais o quê? A progenitora, a fêmea. Entenderam? Isso aí. Qual isso? Perguntas? Alguma coisa? Não. Eles acabam se dividindo. Então, acabou. A gente vai embora. Não, o quê? Não entendi. Entendeu? Sim, eu tenho pergunta. Ah, manda aí. O senhor falou que esse processo ele dura 48 horas, certo? Não. Eu falei que a durabilidade dos primatozoides dentro do corpo da mulher é de 48 horas após a fertilização. Então, quando se trata de pílula do dia seguinte, então, é de certa forma um aborto, né? Vamos dizer o seguinte, você não... A pílula do dia seguinte ela entra com o seguinte aspecto. Em função da quantidade de cargas hormonais, ela não permite... E outras estruturas que você tem na pílula, ela não permite um processo que a gente chama de nidação. Nidação, exatamente, é a implantação do quê? Da estrutura fecundada. Ele não consegue entrar para dentro do endométrio. Você não tem a fixação aí. Aí depende da sua concepção que você tem aí de vida. Aí varia para cada um dos fregueses, né? Algum acha que o aborto é exatamente a parte do embrião, outros são exatamente a parte pós-fecundação. Varia de indivíduo para indivíduo. E outra coisa, quando há essa junção, quando ocorre de ser gêmeos, como é o processo? Ah, isso é uma história para daqui a pouco ainda. Agora não. Vamos primeiro conversar de outras coisas. Vamos chegar lá. Vou te contar, eu que te conto como é que é a história dos gêmeos univitelinos e bivitelinos. Mas não agora. Agora é uma outra história. Isso aí é uma outra história. Ah, e o que eu te falei? Ah, aqui. Vamos primeiro entender viabilidade. Olha a história aqui da viabilidade que eu disse para vocês. O ovócio viável vai ter 24 horas, o espermato azar de viável, 48 horas. Por isso, nada de confiar, meninos e meninas, em histórias de tabelinha e dizer, não, amor, eu sei exatamente como você funciona. Eu tenho certeza. Esse papo de ter certeza é uma coisa. É um problema depois. Então, nada de esse papo de ter certeza. Por quê? O que acontece? Até a ideia, só para fechar o que a Emanuele está perguntando, é que a pílula do dia seguinte impede exatamente o evento que chamamos de nidação. Nidação é implantação exatamente de quem? Da estrutura do embrião aonde? Na parede do endométrio, em função disso aí. Tá? E aí, tudo que eu falei para vocês, vocês vão ter a reação acrossômica, exatamente junto à corona radiata. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, porque isso tudo a gente viu lá no vídeo. Tá? Aí você entra aqui e consegue exatamente essa junção. lacramos, vamos chamar dessa maneira, a estrutura da própria o quê? O óvulo vai ser lacrado, impedindo que as outras células, ou seja, os outros gametas possam fecundar. Ocorre uma série de eventos químicos aqui em função disso, que chamamos de reações de zona, que exatamente vai o quê? Ter alterações em relação ao cálcio e liberação de algumas enzimas, exatamente nessas regiões. E possibilitando, obviamente, isso aí. E isso é interessante, tá? Quando a gente fala, por isso que eu botei isso aqui, é que quando você compara, inclusive, os embriões logo no início, nós todos temos muito parentesco em relação a uma série de animais. Então, temos o quê? Parentesco com répteis, com, por exemplo, peixes, com eventos como aves, porque exatamente no início, todos eles são muito parecidos. Nossa própria estrutura embrionária, tá? Por exemplo, tem uma fase que nós temos fendas banqueais. similares aos peixes. Depois elas somem, mas tem lá, mostrando que a gente tem um ancestral comum. Em algum momento lá na evolução, houve um ancestral comum para isso aí. Mas embriologia que estuda isso aí um pouco mais profundamente, tá? e isso é claro, faz com que você tenha eventos, períodos, tá bom? Do pré-embrionário. Isso já vai acontecer o quê? Até o final da segunda semana, tá bom? Depois você vai ter o embriário a partir da terceira semana e depois, ou até terceira e a oitava, tá bom? Por isso que eu estava brincando com vocês, se você fizer um cálculo aqui, por exemplo, 7 vezes 7, 49, ou seja, com sete semanas, praticamente o embrião já está formado. Então, quando você detectar lá na questão do HCG de urina, ó, há muito tempo esse embrião já está formado. E o período fetal entra na nossa semana até o nascimento. Isso vai fazer com que você tenha o quê? Na primeira semana, a fertilização, tá bom? Óbvio, a formação do chamado célula-ovo-zigoto, que sofre processos de divisão, ou seja, mitoses, que a gente chama de clivagens, tá bom? A clivagem nada mais é do que a partir de uma célula, vira duas, que duas viram quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, e por aí vai. Então, essas células, isso aí, aí que eu abro um parêntese, Emanuele. Por que que a gente, aí varia exatamente as concepções. Tem gente que considera o embrião a partir da formação da estrutura. Aqui, as pessoas acham que é uma massa de células. Varia, obviamente, a questão freguês. E por que que eu estou falando isso? A célula-ovo-zigoto, ela é tótipotente. Esse termo tótipotente é o seguinte, a partir de qualquer célula embrionária, eu formo qualquer coisa. Não existe aí sistema nervoso, não existe aí baço, não existe braço, perna, não existe nada. Você tem uma massa de células cheia de informação genética. Então, isso aí, obviamente, varia, é claro. Quando você tiver um embrião, aí sim, você vai ver definição, a diferenciação de tecidos. Então, tudo isso aí, obviamente, leva aí, aí como você falou, mas chega a ser um aborto, tudo bem. Aí, cada um raciocina do seu jeito. Mas, pelo dia seguinte, exatamente, evita a implantação. exatamente de quem? Da célula ovos e goto, aonde? Na parede endometrial. Então, você vai ter aí o blastocisto, e ele simplesmente vai ser o quê? O evento de fertilização, esse evento, exatamente, onde você vai ter o quê? Essa passagem do próximo hematozoide aí. Então, isso vai terminar a própria divisão, que é meiótica do ovócito, aí ela vira óvulo aí. Por isso que sempre a gente fala que, apesar de utilizar o termo ovulação, você não libera o óvulo, você libera um ovócito. Depois, esse ovócito vai finalizar a fase de visão meiótica, por isso que eu fiz aquela ressalva com vocês, garotos, que a gente conversou no início, é exatamente em função disso, porque os folículos ovarianos, eles vão estar parados nessa divisão, nessa segunda divisão meiótica, lá na metáfase. Então, com isso, depois ela avança até anáfase, telófase, e diacinese, aí continua, e aí depois você tem o que? Os pronúcleos. Aí sim, permite a fusão deles e entra na fase de clivagem. Ou seja, após o que? Após 30 a 36 horas da fertilização. Ou seja, 30 a 36 horas, em menos de 48 horas, já ocorreu essa fusão aí. Aí, Raíssa, essa é a sua pergunta, tá? Aí o evento de sobrevivência, que a gente estava falando, sobrevivência do algameta. Mas aí, no caso, é fertilizar. Exatamente você ter essa fusão de células em virtude disso aí. Tá bom? Continuando. Se quiser perguntar alguma coisa, basta só interromper, porque eu estou vendo mais as mãozinhas. Deixa eu ver se eu for... Opa, diga! É... Deixa eu ter mais uma dúvida a respeito da sobrevida da espermatozoide. Uma vez eu assisti um filme que a menina e o cara tinha feito ato sexual lá, né? Aí ela queria engravidar dele. Aí ele reculou na camisinha e ela pegou a camisinha e depois pegou a seringa e colocou nela. Eu queria saber se é possível ou foi realmente... A viabilidade da célula pode ser. Pode ser. A depender da... Porque, às vezes, essas células... Quem está falando? Raíssa. Raíssa. A depender dessa viabilidade, isso pode acontecer. Às vezes, muitos vão morrer. Tá bom? Isso praticamente tem que ser quase feito... É tipo... Quase simultâneo. Tem que fazer muito próximo, porque eles, quando estão fora do corpo, no corpo, eles vão se deteriorando. Você viu que são células muito frágeis. São células, né? Mas você tem... Ela está falando de 500 milhões. 500 milhões. Que quando chega lá para o encontro com o próprio ovó... Com o próprio ovó... Com o próprio ovócito, perdão. Você vai ter o quê? Pelo menos uns 300. Então, há a possibilidade. Se vai dar certo ou não, é outra conversa. Mas que vai dar... Que pode, pode. Há essa possibilidade, sim. Acho que cada um faz o que quer, né? Como dizem. Mas vamos embora. Entendeu? Bem, com isso aí, você forma as células diploides, após isso. Ou seja, células com 46 cromossomos que sofrem diversas divisões. Ou seja, mitoses. 2, 4, 2, 4, diploides e 6, 32 são divisões sucessivas. Até você ter exatamente os eventos embrionários. Aqui, as chamadas clivagens ou segmentações. E aí, com isso, repara, você tem as células que são os blastômeros. Os blastômeros formam essa massa celular. E é isso aqui, exatamente, que vai ter o quê? No período, exatamente, que vai estar lá implantado. Daqui a pouco, quando exatamente há um encontro com o endométrio, você tem uma massa de células. Ah, mas aí tem sistema nervoso alguma coisa? Ainda não. Não diferenciou em nada. Tanto que isso, ó, está avançando ainda pela tuba uterina. Então, isso aqui tudo é que está migrando. Isso aqui tudo, exatamente, que evita a tal da pílula de seguinte, que seja implantado lá no útero. Aqui você tem exatamente a própria implantação do quê? No endométrio. Se não ocorrer a fecundação, você não tem essa implantação. Consequentemente, isso aqui acontece o quê? Desaba. Tem a decídua. Isso aqui cai em função disso aí. Tecidos são formados, tá bom? Garantindo, obviamente, a própria estrutura da implantação. Tem esse chamado trofoblasto, que vai solubilizar essa parede, fazendo com que ele possa entrar aqui dentro do endométrio, tá bom? Aí, para mostrar um pouquinho a vocês aí do que acontece, tá? Se ocorrer a fecundação, isso aqui já segue dividindo, praticamente já pronto, ele vai solubilizando a parede endometrial. Por que ele solubiliza? Vocês têm que lembrar que o quê? Estrógenos e progesterona garantiam o quê? A vascularização disso aqui. Então, isso aqui está hiperdesenvolvido. Isso aqui agora vai começar a formar, já está bem avançado, a estrutura de placenta. A placenta vai ser uma estrutura protetora do próprio bebê que vai durar até o final. Então, vai ter várias funções que a gente vai comentar daqui a pouco. Com isso, ali a ovulação, já ocorreu, bacana. Depois da feculação, nossos amigos aqui, seguindo. Você tem segmentações, que eu já falei. Vai ter o primeiro evento que a gente chama de mórula, porque ele lembra uma mora. Então, tem exatamente isso aqui, que são células. Essas relevâncias aqui, esses espaços elevados, são células. Vai para a blástula, que é exatamente uma estrutura, vocês veem melhor isso em embriologia, em mais detalhes. Eu vou avançar um pouco, mas depois eu vou te contar uma coisa que tem aqui. Depois da blástula, você vai ter a formação exatamente chamada embrioblast. Isso aqui que vai dar origem daqui a pouco ao próprio embrião. e aí você tem a implantação e unidação. Nessa implantação e unidação, o que vai acontecer? Essa estrutura vai implantar aonde? Na parede endometrial. Por isso que isso coincide, é só você também fazer uma continha por aqui, se você ver lá, dá mais ou menos o que? Alguns dias. Então, esses alguns dias que dão mais ou menos uma média de 28 dias, é mais ou menos a faixa de trânsito que ele está fazendo lá na trompa de falope. Porque se for fecundado no período lá no décimo sexto, décimo quarto dia, bate exatamente com o quê? Com 40 dias por aí, 50, dele chegar exatamente no endométrio. Então, por isso, vai dar chance para você ter o quê? Esse processo de implantação. E com isso aí, implantando, você vai ter exatamente o aviso, que é via hormonal, em função disso aí, ou seja, a questão do que chamamos de gonadotrofina coriônica humana, que é um hormônio que sinalizatório e avisa o ovário que agora a placenta vai assumir. E essa estrutura aqui, que é o blastocisto, ela rompe uma capa chamada zona perlúcida, e isso aqui, sofrendo mitose, vai entrar direto no endométrio. Lá no útero. E aí, com isso, avança, aqui ele começa a solubilizar a parede do endométrio, atrás disso aqui. Esses pontos vermelhos que vocês estão vendo são vasos sanguíneos. Porque pensa uma coisa, isso é uma célula que está em divisão celular. Isso aqui, é uma célula que está em divisão celular. Se está em divisão celular, ela está com alta atividade metabólica. Então, ela precisa muito, exatamente, ter o quê? Oxigênio e nutrientes. Então, o que vai acontecer? Ela vai avançar o mais rápido possível para o interior, exatamente, de quem? das estruturas dentro aqui do útero para formar, exatamente, daqui a pouco, as primeiras camadas, as chamadas diferenciações de tecidos. Ou seja, eu começo a surgir, exatamente, camadas celulares que vão da origem, por exemplo, aqui você está vendo exatamente a estrutura que vai dar origem ao sistema nervoso central. E aqui, vai ser exatamente o quê? O tubo onde você vai ter exatamente a coluna vertebral. Você vai ter aqui exatamente o quê? Sistema nervoso, o quê? periférico. Daqui que vão sair os nervos em direção ao corpo. Somitos, nada mais são do que camadas tecidoais que vão formar o quê? Cavidade toráxica e abdominal. Então, você vai ganhando o quê? Estruturas em função disso aí. E isso vai avançando, quatro semanas. Por isso que eu falei para vocês, você começa a ter aqui a estrutura encefálica aqui, as primeiras estruturas que vão dar exatamente origem aos olhos em função disso. Aqui, as brânquias, que eu falei aqui, você tem próxima faringe, mostrando exatamente o embrião comum que nós temos com outros animais. Aí avançamos aí para 22, 23 dias. Olha aqui, a cara do pai, né? Então, com isso, você tem lá com 28 dias o embrião. por isso que eu falei que eu falei que aqui, você já está com a placenta formada. Quando o HCG está sendo liberado na urina, você já está com o embrião. Já foi. Então, aqui você vai ter a placenta e aqui é o cordão umbilical, onde você vai ter aqui duas artérias, tá bom? Vindas da mãe, provenientes exatamente com oxigênio, com nutrientes e uma veia, na qual vai sair exatamente com os excretos do metabolismo aqui do embrião. você exatamente com a nona semana de fertilização já está começando a ter um maior crescimento. Repara que aqui, inclusive, a própria coluna vertebral vai se alongando e formando a região cefálica e as extremidades, tá bom? Com 12 semanas, o cérebro já está formado, o óleo, o fígado também, tá bom? Mas os órgãos não estão em atividade, tá? Você tem uma pequena atividade do fígado produzindo algumas hemácias, algumas coisas, que vocês, inclusive, vão ver em Mundo Hematologia, mas os eventos aqui começam a sofrer diferenciação. Tanto que, por exemplo, a própria genitália externa vai começar a se definir, tá? Tanto que é muito parecida, até mostrei essa questão da safena, quando comparamos homens e mulheres. No início é muito parecida. Depois é que você vai ter o dimorfismo, né? A separação de homem e de mulher. Entramos na 16ª semana, o peso já está bem maior em função disso aí, né? Olhos, estruturas appendiculares, braços e pernas. Décima semana de gestação, os órgãos já estão aqui desenvolvidos. Com isso, ele já está dentro, obviamente, do líquido amniótico, dentro da placenta, bem vascularizado em função disso. 20 semanas, o peso maior, já está certamente o quê? as estruturas tessiduais já bem definidas. Então, com isso, aparelho auditivo, a questão do aparelho óptico também já está desenvolvido, mas sem ainda percepções. O que muitas vezes, e aí isso se trata em relação a isso, é que os bebês, tá bom? Já com desenvolvimento, o sistema nervoso capta impressões. E isso realmente é verdade. tanto para ser nota, por exemplo, crianças que são, ficam em ambientes nos quais você tem o quê? É uma música clássica, uma música mais calma, eles ficam mais calmos. Locais, obviamente, a agitação, o sistema nervoso dele vai responder também de uma forma ele fica mais agitado em função disso. Porque o próprio cordão umbilical também é um elo de ligação, ou seja, se a mãe sofre estresse, sofre exatamente aboecimentos, toda adrenalina, todos os eventos obviamente que vão estressar aquele corpo, vão direto para o bebê. O bebê responde a isso aí. Você pode estar certo disso. Você não é conversa, não é lenda urbana, não. Você tem agora, com 24 semanas, um peso maior, pele muito mais enrugada em função disso, certamente as estruturas appendiculares mais desenvolvidas em virtude disso aí, ele começa a tentar respirar. E esse é um grande problema. Ele não pode respirar, porque o aparelho respiratório dele aqui, lembre-se, além de estar bloqueado, ele está dentro de um líquido. Se ele tentar respirar, ele se afoma. Então, ele não pode. Ele tem que continuar com esses elos de ligação e não estar com a mãe em função do cordão umbilical. É claro, ocorre já a movimentação das estruturas appendiculares superiores e inferiores, obviamente aí. Daqui a pouco, com esse desenvolvimento, no sexto mês, você tem um grande avanço, certamente nessa estrutura corporal do próprio bebê em si, tá bom? E é claro, nessa geração, deixa eu avançar um pouquinho mais, nessa gestação, você entra aqui no evento de parto. Nesse evento do parto, obviamente, o quê? Toda a estrutura da mulher está preparada para isso. Como assim? Por exemplo, você tem um hormônio que é produzido pelo chamado hipotalâmico, do hipotálamo. Então, esse hormônio hipotalâmico é armazenado do quê? Na parte posterior da hipófise, conhecido como ocitocina. O que a ocitocina faz? Ela faz um relaxamento exatamente da região pélvica da mulher. Então, há um alargamento do canal vaginal. Então, ela permite que ela tenha exatamente o parto normal, tá bom? Em função disso aí. Então, a ocitocina, ela dá esse relaxamento a essa estrutura, favorecer exatamente a passagem do próprio bebê em si. E é claro, quando a nossa amiguinha começa a nascer, vai saindo, e aí, parabéns, vocês vão ser papais e mamães. Muito bem. É isso aí. Entenderam, meninos e meninas? Aí, que bonitinho. Podem pegar, é de vocês. Perguntas? Comentários? E etc. Professor, volta essa última imagem rapidinho. O que, menino? Não entendi. Falou o que que você... Essa última imagem aí antes de encerrar. Essa última imagem de luz. Essa aqui? Do bebê? Espera aí. Deixa eu só voltar para cá. Voltando. Essa aqui? Valeu. Valeu. Lembrou alguém? Não. Graças a Deus. Então, vamos nessa. Então, meninos, perguntas, perguntas, algo especial? Tudo certo. Professor, eu tenho uma pergunta para fazer, mas que era de lá do início, quando eu estava falando de hormônio. O que é a senhorita Emanuele? Eu fiquei com vergonha e eu não perguntei, mas agora eu vou perguntar. A vergonha acabou. quando... Isso eu sei. Quando... Você relaxa depois, você ficou tenso no início. Normal. Todas as turmas são assim. Fala. Quando a mulher... Desculpa, estou brincando com isso. Não, tranquilo. Quando a mulher perde, tipo, a vontade. Não é a vontade, não. Vamos supor. O fogo não é fogo. É uma coisa parecida assim. Porque a gente classifica cá fora como, tipo assim, as mulheres que têm, né, a muda às vezes mais aguçada e outras que não, é mais tranquila. Mas, assim, isso tem a ver com a questão hormonal ou se trata apenas do processo das pré-eliminações? O senhor falou lá atrás. Uma combinação dos dois. Veja só, Emanuele, tem uma coisa muito interessante. Lembre-se que uma relação, quando se fala relação, é constituída de dois. Você não tem só um. Então, se os dois não cooperam, os dois não se integram, os dois não se somam, você tem uma relação, você tem exatamente o quê? Um monólogo. Não é um diálogo. Não é isso? Então, quando existe exatamente essa cumplicidade, existem exatamente esses eventos que são de interação, que é um momento a dois, tem que haver essa conversa. E, às vezes, exatamente essas coisas que às vezes se perdem são recuperadas. Isso é muito simples. Que depende de hormônios também. Certamente tem hormônios no meio da história, tem uma série de fatores fisiológicos, mas, às vezes, tudo isso é reacendido, tudo isso, obviamente, é descoberto. Às vezes, tipo, quase nada, né? É por isso que eu perguntei. É porque, veja só, você tem uma combinação aí de... Porque, veja, como ele bloqueia estrogênios, tá bom? Você entra com estrogênios externos, às vezes pode acontecer isso, mas não é só isso. Porque você tem que ver o seguinte, a glândula, vamos lá, a suprarenal, tá bom? A glândula que é encontrada acima da estrutura renal, ela produz androgênios. Produz ali quantidade de tanto de... Isso vale para o tanto como a mulher. Tanto de hormônios sexuais masculinos e femininos. Então, mesmo a mulher não tendo exatamente testículos, ela tem testosterona. E mesmo o homem não tendo exatamente o quê? Um ovário, ela tem o quê? Hormônios feminilizantes. que um atenua o outro. E a testosterona entra aí também como um evento de libido, junto com a... com estrógenos. É por esse motivo. Entendendo ou não é? Pode ser que aconteça isso também. Há essa probabilidade. Mas, às vezes, um bom bate-papo ele resolve muita coisa. Eu acho. Entendeu? Mas existem fatores hormonais, sim, que estão ligados a isso também. Que aí depende, né? Depende das cargas, às vezes... Às vezes... Por isso que eu falo que sempre você tem que dosar hormônios antes de você prescrever o anticoncepcional. Porque vai variar exatamente o que há. Uma variável aí de carga hormonal em função disso aí. Tá? Então, é importante. Às vezes você dá uma coisa muito alta, né? Um teor elevado de estrógeno, progesterona, que de repente acaba bloqueando o quê? Uma série de produções hormonais vindas diretamente do sexo feminino. E a mesma coisa vale em relação ao próprio homem também. Ter esse cuidado. Tem uma série de coisas que entram nessa balança, tá? Essa é a grande questão. Você entendeu, Mano? Sim, sim. Tá certo. E vocês, meninas? Querem perguntar mais alguma coisa? Os meninos também estão tímidos? Não fiquem tímidos. Como eu te falei, é o minuto Marta sobre si. Isso fica mais fácil quando vocês estão na sala de aula, que aí vocês se soltam mais. mas via internet a gente tem que acostumar por enquanto. Espero que, com fé em Deus, essas são as nossas últimas aulas online. Estaremos aí certamente no próximo semestre aí na nossa sala. Vai ser uma opção também da gente, né? A gente poder... Vocês vão ter a opção de aulas híbridas. Quem quiser vai pra sala, quem não quiser fique em casa, continue assistindo aí no computador isso aí. Eu prefiro olho no olho. Mais alguma coisa, meninos? Vamos continuar? Hoje o senhor vai fechar pra o assunto de prova, né, Júlio? Tudo, exatamente, exatamente. E depois, pós-prova, a gente vai ter uma aula prática, exatamente, falando de... Fiquei devendo pra vocês aparelho reprodutor. Exatamente isso que a gente vai ter. Então, na aula... Exatamente, o dia de aula pós a prova... Deixa eu ver, eu tô sem calendário aqui, mas depois eu falo isso. nessa aula, vai ser exatamente a última aula prática online que a gente vai ter. Tá bom? É o nosso último encontro antes da gente parar e termos as nossas férias, porque, é claro, os senhores aí já estão bem de pontos, né? Não é isso, meninos? Vão tudo passar direto, não precisar de prova final, né? Vamos lá. Depois vocês façam as matemáticas de vocês. E daí, professor? E daí? O que temos aí? Continuando? Meninos e meninas. Os eventos do cordão umbilical, como eu disse pra vocês, que é um evento exclusivo do próprio... É o quê? Os eventos femininos. Então, é claro, você vai ter um elo de ligação entre feto e o próprio, o quê? A mãe. Então, isso é exatamente através do quê? De duas artérias e uma veia. Vocês vão ter esses elementos de ligação aí que vão exatamente estabelecer com que a placenta materna faça esse equilíbrio junto, obviamente, aqui, tanto para o bebê como para a mulher. E, é claro, a placenta, ela sempre vai ter o quê? Uma estrutura de proteção mecânica, vai permitir exatamente também a proteção imunológica, evitando exatamente algumas doenças, chegue ao bebê. Então, tem vários aspectos aí bastante importantes, nutricionais, respiratórios, que vão estar associados ao próprio o quê? Ao próprio cordão umbilical, tá? E eles vão ser resultados exatamente de uma estrutura que se encontra muito em aves. Aves e alguns outros animais, que são chamadas o quê? A vesícula vitelínica, que é exatamente proveniente de aves, e o alantoide, que é uma estrutura protetora que você encontra em répteis e outros animais. E aí, meninos, tá a história exatamente o quê? Dos métodos contraceptivos que eu falei pra vocês. Um deles, que eu sempre digo, esqueçam, né? Eu falo de apenas por questão de didática, é a história da tabela. Porque esse papo de que, ah, não, tá fértil num período, não tá fértil no outro, muito Joãozinho, muita Mariazinha, nasceu nessa história aqui, porque exatamente erraram um dia, ah, mas eu calculei um dia a mais, ah, porque me aborreci nesse dia, ah, porque não sei o quê. Então, não é muito confiável, exatamente em função, exatamente dessas variáveis hormonais que você tem em função disso aí. Tá bom? Outro, a questão de temperatura. Isso aqui é pior ainda, né? E a coisa, como eu te disse, é muito mais didática. Você ficar medindo, obviamente, você vê a questão desse período de temperatura, onde você vai ter o quê? Um período de elevação, exatamente quando chega o período fértil. Então, o corpo da mulher, ele aumenta o quê? Em meio grau, 0,25 graus. E você ficar atrás da sua parceira, com um termômetro, é uma coisa meio, não sei lá. Mas tem que falar, tá aqui. Há uma alteração na temperatura basal, quando chega exatamente o período fértil. Vamos lá. Você também, tem um outro, que é a questão exatamente dos eventos, que eu chamo de método de building, que é o método muco cervical. Há uma alteração em relação ao muco, exatamente, da região vaginal. Ele aumenta exatamente a sua densidade, tá? É uma variável. Ele pode exatamente estar o quê? Menos volumoso, né? Então, com isso, nesse período fértil, ele fica mais grosso. Então, há uma facilidade exatamente para essa passagem do próprio gameta, tá bom? E caso contrário, não acontece isso aí. Então, também é um evento que acontece, você faz essa mensuração por isso. Essa densidade, espessura, exatamente o quê? dessa densidade do quê? Do muco vaginal. Temos aí, é claro, o famoso, bem, esse aí é pior ainda, né? Coito interrompido, tipo assim, calma, amor, estou quase lá, e daqui a pouco ele esquece o espaço de tempo, lá se foi ele, e é claro, os danados espermatozoides não vão esperar. Então, qualquer erro, obviamente, você pode deixar, certamente, gametas na sua parceira. Então, já viu, né? também esquece isso aqui. E aí, começam os eventos que já são mais seguros. Você tem um deles, obviamente, tanto o evento que a gente chama de camisinha masculina e feminina, para a mulher, isso é um pouco mais incômodo, porque ela teria que colocar, obviamente, o evento de látex, tá bom? Similar ao que seria o preservativo, mas isso causa um certo desconforto, tá? É muito mais fácil o homem fazer, obviamente, porque o uso do preservativo é em função disso aí. Evito, obviamente, as DSTs, mas hoje, acho que eu já comentei isso uma vez com vocês, esse termo DST, ele tá caindo em desuso, tá? Nós chamamos agora não de doenças sexualmente transmissíveis, isso se chama de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. E por que essa troca de doenças por infecções? Porque doença já prevê que o indivíduo já está infectado, tá? Infecções, não. Você tem exatamente uma via de contaminação através do agente causador. Então, terminologicamente, DSTs não fica adequado. Então, como vocês são futuros profissionais, passem a usar aí não mais doenças, isusem infecções. Esse termo, ISTs, é o mais utilizado agora. E é claro, o preservativo evita isso. Então, estamos falando de diversos, eu vou falar desses eventos, mas estamos falando desde HIV, HTLV, que é, causa câncer de colo de útero, tá bom? Muito importante. Vocês mulheres têm, tem que se ter cuidado isso com as parceiras, porque exatamente é um dos cânceres que mais mata mulheres, tá bom? Estamos falando aí, depois do, do câncer de mama, ele vem logo a seguir. Então, ele mata, e mata muito, e mata fácil, tá? Porque quando você percebe exatamente o avanço do câncer, do colo de útero, ele já está tomando, está indo em direção exatamente, realmente, já está ultrapassando o útero e está em direção, o quê? Ao vários, inclusive. Então, isso tudo tem que ser muito, aí, ser cuidadoso com as nossas, com as parceiras. Você tem eventos exatamente associados aí também a protozoários, como, por exemplo, a questão de, você ter a treponema pálido, causa sífilis. Então, tem várias doenças, tá? Que estão associadas a isso. Tanto vale para bactérias, como eventos, obviamente, aí, virais. Temos aí o próprio diafragma, tá bom? Também, que ele é colocado, utilizado na mulher, mas também, há uma possibilidade dessa história dar errado, porque, se você não colocar direito, ele pode ter uma passagemzinha, é o danado, aquela famosa história do um, né? Lá vai ele, avançando aí em direção ao útero. Vocês têm aí também, os chamados espermicidas, e se até tem uma certa viabilidade, porque exatamente são pomadas, são eventos exatamente de interrupção. Só um minutinho. Um gato inquieto. Então, como eu estava dizendo, você tem exatamente métodos de barreira, como os espermicidas, então, químicos, que matam exatamente os espermatozoides. Então, ele é o que? Geralmente, ele é aplicado, às vezes, um pouco antes do ato sexual, e ele consegue exatamente inibir, paralisar, exatamente esse deslocamento. Mas, é aquela história, ele é bom quando é combinado também com evento preservativo, então, ele se torna mais eficiente em função disso aí. E os hormonais? Os famosos anticoncepcionais. Aí, você tem uma gama, obviamente, de bases de estradiol, de progesterona, eventos exatamente do bom o quê? Aumentar, até acho que eu já comentei, mas deixa eu comentar de novo, como é que funciona o próprio evento estradiol. Ele acaba elevando essa quantidade de hormônios aonde? O sangue da mulher. Então, com isso, vocês sabem que o evento, a elevação de estrogênios na mulher faz com que você tenha o quê? Exatamente, uma mensagem para o cérebro. O cérebro sempre vai te entender o seguinte, olha, significa que ela já ovulou e significa exatamente que ela o quê? Já teve o amadurecimento desse folículo ovariano. Então, consequentemente, você não vai ter maiores problemas em função disso, não precisa mais o quê? Se preocupar em relação à própria ovulação, porque esses eventos acabam bloqueando. Mas existe aqueles poréns todos que nós conversamos aí inicialmente, e é claro, tem que ser regular. Nada de, ah, esqueci um e vou tomar dois. Nem inventa essa história. Se esqueceu, começa tudo de novo. Não tem para onde correr. Ele é eficiente quando você segue exatamente as datas em função disso aí. Certamente, tem várias vias de administração. Vocês vão aprender depois isso em farmacologia. Então, pode ser o quê? Intravaginal, pode ser também as chamadas, o quê? Injeções, a questão dos dispositivos subcutâneos. Tem várias formas de você ter isso aí. É claro, com várias concentrações também desses hormônios. Os adesivos, também, aí também, como eu te falei, tudo vai depender aí da conversa com o seu ginecologista e ver o que é mais viável em função disso aí, tá bom? A gente vai liberando doses exatamente de hormônios em função disso aí, os adesivos. A famosa pílula do dia seguinte, tá bom? E ela tem um detalhe, porque antes, quando ela foi lançada, meninos e meninas, ela tinha uma dose, mas aí de vez em quando acontecia aquele famoso problema, tinha uma dose, mas só que não dava tempo. O tempo que a Raiz estava perguntando de sobrevivência, às vezes, acontecia em relação aos gametos. Então, o que se fez? Usou-se, agora usa-se duas doses. Então, o levonogestrel é uma combinação de substâncias que exatamente vai modificar, obviamente, vai retardar essa ovulação. E caso aconteça, ela vai incapacitando exatamente todos os eventos relacionados às espermatozóis. Então, ele vai dar o quê? alterar o próprio transporte do óvulo em direção à trompa, a capacitação dos espermatozóis também pode ser prejudicada e a própria fertilização do encontro deles também vai ser isso. Tá bom? Então, é claro, tudo isso só funciona se tiver, obviamente, próximo à data do que você presume que ocorreu essa articulação. Então, é claro, com 24 horas, você tem 95% de chance. Com 85%, já estamos falando no segundo dia. E quase, um pouquinho mais da metade no terceiro dia. Indicado tomar sempre duas doses. Tá bom? 24 horas, mais ou menos, de intervalo entre elas. E aí, os famosos DIUs, ou seja, os dispositivos intrauterinos, diversos tipos, caracterizados por você ter o quê? Uma estrutura de cobre. Esse cobre, ele vai dar exatamente o quê? Um evento, uma modificação de pH pelo metal na região, obviamente, ali do útero. Então, com isso, acaba tendo uma função o quê? Esfermicida. Então, ele acaba matando. Ele é eficiente? É. Quando bem colocado, quando exatamente bem feito, bem colocado e acompanhado, colocar e abandonar, esquecer da vida. Não. Você tem que ir, de vez em quando, obviamente, fazer sua revisão e ver o posicionamento, se ele não deslocou. Tudo isso aí também vai fazer com que você o quê? Empeça a própria fixação do próprio evento ovular. Laqueaduras também, esse é mais do que eficiente. Laqueaduras nada mais é do que o quê? Você cortar e cauterizar isso aqui. Ou seja, misturiza a laser. Então, você faz um corte, faz uma cauterização e evita exatamente a passagem dos gametas. Tem, é claro, também para os meninos. Você tem a questão da vasectomia. Ah, professor, dá para reconstituir? Não. Porque, de vez em quando, alguém me pergunta essa história. Ah, professor, ele vai simplesmente, não pode reconstituir isso aqui? Não. Depois que você cauteriza, qual é a ideia? Os testículos, tá? Acabam tendo uma involução. Então, com isso, as células acabam sendo armazenadas ali por um tempo, mas depois vão morrendo e você perde a funcionalidade do testículo. Então, não dá para fazer. Bem, uma coisa, que aí é a preocupação dos homens, é a diferença entre o quê? O libido e a própria produção de gametas. ele vai continuar produzindo aí o líquido, tá? Ou seja, o esperma. O esperma vai ser produzido por quê? Próstata, glândula búlburetral e vesícula seminal. Garante esse esperma. Quem vai produzir gametas é o testículo. Então, você vai ter o esperma sem testículo. O que é o resto? Estereção, tudo isso, são eventos ligados com o sistema nervoso. Então, o resto acontece normalmente. Porém, o líquido vai ser ausente, vai ter o quê? Uma asospermia, uma falta aí de, obviamente, gametas masculinos nessa história. Então, é eficiente. E aí, o que eu falei para vocês, Daiane? ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, antigas, ISTs. Muito importante, tá bom? Depende do grau, do tipo, a gente pode, obviamente, ter várias delas. Isso vale, obviamente, a questão, tanto da mulher como o homem, essa prevenção importante. Então, você tem a tricomonas vaginalis, a nascere, a gonorréia, que causa gonorréia, causa um sangramento, clamídia, tá bom? Vários eventos aqui, os cantos, herpes, a própria herpes genital, todos os eventos que exatamente foram o quê? Sexo desprotegido. É como dizem, não é comportamento, não é grupo de risco. A gente chama exatamente de comportamento de risco nisso aí, tá bom? Então, é claro, sempre que você tem que ter esses cuidados, em especial, o que eu estava falando aqui embaixo. A ideia do HPV, a infecção pelo papiloma vírus, muito comum em mulheres, geralmente a mulher é uma infecção que, às vezes, passa desapercebida se ela não fizer seus preventivos, tá bom? E pode, ela pode notar exatamente alterações, pequenos sagramentos, começa um gotejamento, um corrimento mais constante, em função disso aí. Então, alterações que ocorrem o quê? Na região local, em função disso aí. Tem a chamada condiloma, que pode exatamente ter o quê? Uma estrutura, que é exatamente celular, que aparece aí, parece uma verruga, que aparece nessa região. Tudo isso são eventos que podem ser, certamente, importantes nesse aspecto patológico, em função disso aí. Perguntas, comentários, alguma coisa que vocês queriam saber, etc, etc, meus prezados discentes. Diga a senhora, Ita Emanuele. Nada? Não, a questão do... Não, a questão do... Do ângulo que eu falei dos gêmeos, o senhor ia falar nessa aula ou na próxima vai falar? Eu acho que eu te falei dos gêmeos, você vai estar dizendo para mim assim, Marco, você me enrolou e não me falou dos gêmeos, eu te conto agora. Não, eu fiquei esperando, professor, mas já acabou, praticamente, não viu? Cadê meu gêmeos e por aí vai, já entendi. Deixa eu... Deixa eu rapidinho... Vamos voltar um pouquinho para cá, a gente vai falar isso agora. Não, professor, deixa para lá, depois eu vejo isso. Não, que nada, agora. Porque tem uns colegas aí, aí eu fiquei esperando, não tem problema não, deixa eu perguntar uma coisinha para o senhor, rapidinho. Fala, antes de começar, direita. Camille é aluna de Fermaze, né, da mesma minha turma, e ela está com dificuldade para assistir as aulas, ela sinalizou para o senhor na semana passada. E daí, próxima semana é prova, e ela até falou, pediu para que eu falasse com a coordenadora, e aí a coordenadora orientou sinalizar para o senhor estender o horário da prova, não sei se vai ser o caso, se o senhor vai concordar, para poder, quando ela chegar, poder fazer a prova dela, porque o horário dela está estendido até as nove da noite. Tá, tranquilo, tranquilo. Quando ela aparecer, mas ela vai conseguir aparecer semana que vem? Para fazer a prova só após as nove, e ela disse que você vai poder mudar o horário próximo semestre. É, manda ela aparecer, eu posso deixar, eu posso deixar o link lá, tudo bem, porque eu tenho que saber como quem fez as duas horas de prova, quem fez um pouco a mais, eu posso deixar o link aberto, não tem problema não. Isso aí é... Ela vai comparecer, mas só a partir das nove. Eu quero informar. Tudo bem, tudo bem. Eu vou saber, porque eu tenho o Google Forms sem essa vantagem, quando ele vai e volta, exatamente, eu tenho que saber isso aí. Agora, tem um detalhe, eu vou mandar a prova e vou deixar lá, eu vou estar, provavelmente, eu vou estar finalizado com vocês, talvez eu não esteja aqui. Então, vai ficar o link lá aberto. Se ela não fizer, ou tiver qualquer dificuldade, é que é outra coisa. Ela vai ter que fazer a segunda chamada. Eu vou deixar o link aberto. Isso aí, para mim, não tem problema. Só que eu não vou ficar esperando ela até nove, dez, e por aí vai. Entendeu, Manoel? Mas, para mim, em relação ao link, está tranquilo. Portanto, que vocês vão terminar e a gente vai fechar exatamente a gravação com vocês. Não tem problema nenhum, é, Manoel? Pronto. Pronto. Pode falar isso para ela. Obrigada. E vamos lá à história que eu estou enrolando você, não é, Manoel? Exato aí. Poxa, esse cara me enrolou. Vamos lá. Vamos esclarecer algumas questões anatômicas. Primeiro ponto, lembre-se que as tubas, as tubas ou as tompas de falópio, tem exatamente o que? Musculatura lisa aqui. Tá bom? Então, ela faz uma contração. Lembra que eu falei que você tem uns eventos exatamente hormonais que contraem essas tubas e vão empurrando a estrutura, o que? Do ovócito, a estrutura certamente também do embrião, do futuro embrião em direção ao útero? Então, o que pode acontecer? Essa contração pode ser mais rápida. Então, no momento que você tiver aí, por exemplo, a fecundação e a estrutura da célula ou o zigoto estiver formada, pode haver uma contração que a célula seja partida ao meio. Você vai ter exatamente aquela massa celular aqui, cadê? Deixa eu mostrar uma massa celular que fica mais fácil. Espera aí. Essa massa celular aqui, pronto. Essa aqui. Deixa eu só voltar agora para cá. Essa massa celular seja partida ao meio aqui. Não vai entender agora. Cadê? Aqui. No momento que você tiver isso aqui, você tiver exatamente o que? O braço do cisto, ele vai ser uma massa de células. Então, simplesmente uma das contrações pode partir isso aqui ao meio. Ah, então o menino vai ser sair, nascer sem cabeça, nascer sem perna. Não, não vai ser sem nada. Porque isso aqui não é célula de nada. Lembra que a célula é tótipotente? Ela pode formar o quê? Qualquer tipo celular. Então, se eu dividir isso aqui ao meio, eu vou ter duas massas de células iguais, com a mesma informação genética. Isso que eu exatamente estou te falando, na hora que você estiver aqui, voltando aqui para trás, você estiver exatamente com essa estrutura formada, e ela migrar para cá, você vai ter implantação, semente o quê? de duas estruturas celulares, numa mesma placenta. Esse é o famoso o quê? Gêmeos idênticos, porque são exatamente o quê? São a partir de uma mesma camada, mesma massa de células, e num único vitelo, numa única placenta. São exatamente os univiterinos, são os gêmeos iguais. Mas aí você tem outra opção, os chamados famosos, os desigóticos, biviterinos, assim como chamam. Qual que acontece nesses indivíduos? Deixa eu arrumar aqui, dois, aqui. Às vezes, vamos dizer, inseminação, isso geralmente acontece com muita inseminação de fato artificial, porque é difícil, é tratamentos hormonais, vamos chamar assim. Isso vai acontecer, isso naturalmente, é uma chance, não sei quantos milhões. Simplesmente, lembra que eu te falei que a ovulação ocorre que é alternada entre um ovário e outro? Quando você tem estimulações para a mulher exatamente ter bebês, o que acontece? Esses hormônios estimulam de uma forma tão forte, tão eficaz, que você estimula exatamente os dois ovários. Então, com isso, os dois ovários vão fazer isso, liberar dois ovócios. Aí, num caso como esse, exatamente de fertilização, os dois espermatozóides vão cada um para um lado, um grupo, e vão fertilizar o quê? Dois ovócios. Com isso, formam dois óvulos. Mas só que você tem a probabilidade de ter o quê? Uma menina ou um menino, porque esse aqui pode ter o quê? O X, tá bom? Pode ser um espermatozóide X ou espermatozóide Y. Lembre-se que o cromossomo sexual exatamente representa os homens, é X e Y. A mulher é o quê? É X, X. Como você tem a metade, é uma célula haploide, então, você pode ter um espermatozóide que seja X ou seja Y. Por isso que a gente fala que os homens determinam a sexualidade do bebê. Eles, cromossomicamente, é quem escolhe. Por quê? Porque o espermatozóide pode ser X ou Y. É uma questão exatamente aí, vamos dizer assim, de ao acaso. Então, aqui você pode fecundar um aqui que seria uma menina e um aqui que seria um menino. Você vai formar o quê? Ter duas implantações, duas placentas, e esses exatamente são os dizicóticos, são exatamente os bipitelinos. Você tem o quê? Duas estruturas placentárias aqui. É isso. O gene é isso. Simples assim. Entendeu, Emanuele? Entendi. Não me senti mais enrolada, não. Tudo ok. Não me senti mais enrolada, não? Tá bom. Não fugir da sua pergunta. Não fugir de nenhuma delas. E os outros vão me perguntar por que eu quiser. O que eu posso fazer? Também não posso brigar. Quer me perguntar ainda alguma coisa, meninos? Manda aí. Quiser? A hora é essa. Tá tudo certo? Tô sabendo tudo? Então tá bacana. Então tá ótimo. Então, garotos, a gente termina então por aqui. Semana que vem nos encontramos aqui, tá bom? Na sala, pra eu passar exatamente o link da prova, tá bom? E consequentemente a gente poder executá-la aí, tá? E na outra semana posterior, após a semana de prova, vamos fazer a nossa última aula prática e a gente poder dar um desfecho nisso aí. E assim espero encontrar vocês pelos corredores da faculdade. Uma aula híbrida ou qualquer coisa parecida, né? Alguma morfo por aí, quem sabe? Tá bom? Então ficamos assim. Ninguém tirando mais nenhuma dúvida? Então tá bom. Então, Camila Weber, Ayrson, Camile Vivekananda, Senhorita Daurineia, Senhorita Emanuele, Fernanda, Isabela, Joyce, Juliana, Luana, Luana, opa, passei rápido, Araújo, Luana Coutinho, Neylene, Priscila, Raíssa, Roseane, excelente noite pra vocês. Satisfação em trabalhar aí nessas aulas teóricas, que agora eu fiz a aula de extensão, né? Oi? Falei. Não entendi. Boa noite, até a próxima semana. Boa noite, até a próxima semana, dona Daurineia. Perfeito. Então, com isso a gente termina nossa parte teórica aqui. Prazer trabalhar com vocês e a gente ainda se encontra ainda. Ainda não nos despedimos totalmente, né? Vamos aí ainda ter algumas coisas aí. Boa noite. Abraços a todos, excelente noite. Valeu, garotos e garotas. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Camille. Boa noite, meninas, Emanuele. Boa noite a vocês todos aí. Inclusive, as aulas dos senhores são perfeitas também. Queria muito que estivesse indo fazer esse aula. Logo, logo, Camille. Você tem que ser mestre. No primeiro. No primeiro? Ah, então a gente vai se encontrar por aí. No Maimuno. Ainda mais semestre vem. Vai ter imuno, vai ter aí, vai ter nervoso, vai ter um monte de coisa legal. Não se preocupa, não. A gente vai se encontrar logo. Mais do que você imagine. Valeu, Camille. Também satisfação trabalhar com vocês. Valeu. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.